Fala galera, bem-vindos ao Floor Esporte Clube, eu sou o David Jones, Kroos está aqui comigo, tudo bom meu amigo? E aí meu grande amigo, tudo bem com você? Comigo está tudo normal, ok. Então, eu pergunto porque alguém tem que estar bem nessa mesa. Rapaz, a gente estava andando no programa, só via no chat. Não, vagabundo é chato pra caralho, esses caras gostam de infernizar. Botafogo, 10 a 0, e Botafogo, 10 a 0. Não, olha só, Duílio, parabéns, hein, muito obrigado. É isso, eu estou sendo alopado por Botafoguense, cara. Os caras estavam quietos nos últimos anos, e agora, assim, surgiu, surgiu Botafoguense. Cinco jogos, cinco vitórias, irmão. Não, está no momento bom. Isso aí é difícil para qualquer time, né, não é só o Botafogo, qualquer campeonato. Bom, cinco primeiros rodados, o cara ganha cinco, isso é... Está bem, está voando. Está voando, realmente. E lá no Rio, hein, a coisa está estranha no Rio, hein. Está muito, cara, o Botafogo não classificou nem para a semi do Carioca, e está, cara, multiverso da loucura, né, do futebol brasileiro. O Mingão vai virar a terceira força do Rio. Não, 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 peraí, rapaz, calma aí. Cuidado. Calma lá, rapaziada. E, galera, a gente vai conversar com o jornalista, narrador, apresentador, um monte de coisa aqui, o Rodrigo Raposo, tudo bom, Rodrigo? E aí, David, beleza? E aí? Tudo bom? Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, cara, valeu. Diretamente lá de Pernambuco, né? Lá do Recife. Lá do Recife. A terra do bolo de rolo. A terra do bolo de rolo. Ou se chegar lá falando que é rocambole e volta do aeroporto. Não, isso aqui é porque assim, é que eu sou um apreciador da comunidade, certo? Eu sou apreciador, eu conheço o bolo de rolo, mas nunca tinha comido, sabe? Sério, cara? Nunca tinha comido. Teremos o react ao vivo, então. Pô, vamos fazer uma degustação? Vamos fazer, vamos fazer agora? Você vai fazer encomenda agora todo mês. Precisa dar faca para cortar isso aqui, né? Não, não, é destacar aqui. Não, é porque ele vem um bolo inteiro, né? Ele vem inteiro, né? Tem que cortar, tem que cortar. Ah, então precisa da faquinha. É, da faquinha. Vai rolar a faquinha? Vai rolar a faquinha já, vai rolar. O Rodrigo trouxe para a gente também uns livros aqui. Não, eu não sei se eu já comi. Eu tenho certeza que não. Eu acho que eu também não, então vai ser a primeira vez. E aqui, ó. Aí sim, hein? O maior do mundo, moleque. O maior do mundo, tá certo? Se liga. O cara daqui a pouco vai vir recadinho do Ribos para o Corinthians, já já, que sabe como é que ele faz. Ah, vai, não, eles são amargados, eles são forgados, eles mandam, eles mandam. Pô, mas pô, gostei da camisa, eu facilmente usaria. Não, eu vou. Pô, não, camisa de clube que disputa contra o Curingão, eu não uso não. É, exatamente. Tá, mas daqui a pouco quem sabe, ô Croix. Quem sabe tá disputando, né? Pô, é cara. Essa aqui é o quê? É G ou é G? Essa é G. Essa é G. Essa é G. É G ou é G? A outra não tem, pô. Vou trazer a outra depois que você... Ah, tá. Eu trouxe aqui, ó, para vocês decorarem. Ah, esse aqui é um artesanato lá de Olinda. Ah, que legal. Lá da minha terra, eu sou de Olinda, né? Moro lá. Olinda é do bonecão, né? Olinda é do maco gigante, pô, também. Pô, que legal. Nós trouxemos vários vídeos. Vamos dar o nosso cenário aqui. Maravilha. Olha aí, os artesanatos também, lá do Alto da Sé, em Olinda. Cara, eu adoro essas paradas, cara. Muito legal. Esse é o Bumba Meu Boi. Olha, famoso Bumba. Aí, ó. Mais um bolinho de rolo para a galera da produção aí. Esse aí é outro sabor? Não, agora é a mesma coisa. Muda a marca só, né? De Gravatar. Ah, Gravatar. Gravatar é uma cidade lá no Agreste, no interior. Pô, maneiro. Esse aqui é o quê? Esse é o Bumba Meu Boi. Não, esse aqui. E esse aqui? Também. Esse também? Faz parte da dança. Ah, maneiro. E esse aqui... Essa daqui é famosíssima. Pô, parece meu pai, velho. Parece mesmo, meu pai. Bigodão, parece. E essa daqui, para quem já frequentou o Carnaval de Olinda, nas ladeiras, eu tenho certeza. Isso aqui é um energético. Opa! Mas é pesado. É pra todo mundo que aguentar, não. A gente tem que experimentar essa iguaria. Vamos degustar, né? Olha o nome. Pau do Índio. Pau do Índio. Para ficar lá para o céu, né? Para o céu. Para o céu. Por aí, por aí. Você quer segurar o pau do índio? Opa! Por favor, segura aí. Ah, eu sou aqui. Vamos degustar, então, Bônico? Vamos degustar. E na canequinha do nosso querido Cast Futebol Clube, que é o seu podcast, né? Podcast. É o meu podcast. E eu vi, eu estava falando para eles aqui, galera, porque é o seguinte, você, corintiano, você vai ter pesadelos terríveis com um homem chamado Carlinhos Bala. E esse homem esteve lá, não esteve? Esteve lá. Grande figura, Carlinhos Bala. Carlinhos Bala é uma das figuras mais folclóricas que existe no futebol brasileiro, cara. É o cara que disputou uma corrida com um pônei. Ele disputou uma corrida com um pônei? Disputou, cara. Mas por quê? Porque ele estava lá num período treinando, tal, no Jockey Club de Pernambuco, e o cara lá desafiou ele a disputar uma corrida com um pônei. E ele disse que ganhava, que era mais rápido com um pônei, foi disputar e perdeu. E perdeu. Naturalmente, né? Que bom. Cara, vamos comer o mesmo. Vamos, vamos. Para não abrir dois de uma vez. Rapaz, isso é bonito, hein? Está bonito. Não, é que é um bolo de várias camadas com goiabada, né? Pô. Esse é o bolo de rolo. Toma aí, vamos ver. Aliás, todo convidado poderia chegar aqui trazendo presente para a gente, tá bom? Pô, eu vou mamar o pessoal aqui, né? Opa, esse é o padrão que a gente quer. Deixa eu ver aqui. É justamente o bolo imaginável. É bom demais, Daniel. É muito gostoso, pô. O bolo de rolo é... É muito bom. O que não é brasileiro incrível. Nossa, muito bom. Ó, rapaziada. Experimento você também. Vai, Fernandinha, que eu sei que você está maravilhoso. Pega aí o bolo de rolo. Agora não chama mais de rocambole, hein? Porque a rapaziada nunca comeu bolo de rolo. É. Lá em Recife tem que ser bolo de rolo, porque... Não, mas isso é rocambole. É diferente, pô. É, é diferente, né? É. É porque a gente às vezes traz aqui, o pessoal chama... Ah, trouxe um rocambole. Não, é bolo de rolo. Olha só. Os paulistas adoram inventar palavras pra coisas. Ah, é? Adoram. Eu disse o paulista do Rio. O maior paulista que tem aqui, ó. Eles inventam. Eles inventam. Uma treta aqui pra vocês, pô. Inventam um monte de palavras aí. Querem falar... Não. As coisas têm nome, pô. Bom demais isso aqui, cara. Deu, amor de Deus. Pô, que bom que vocês gostaram, cara. Eu imagino um... Um desse caseiro ali feito, saído quente na hora ali. Pô, velho, é... É um negócio absurdo mesmo. A culinária é muito boa lá, né, cara? Assim, no Brasil todo, né? Pô, a gente tem pratos excelentes. Lá a gente tem... Tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Muito mesmo. Aqui é na mão ou é na... Não, é na... Até aqui, ó. Então, tem, mas tem o plastiquinho aqui, ó. Fernandinha. Dá um jeitinho pra nós aí. Essa daí é... Essa daí quem conhece o Carnaval de Olinda conhece. Boa demais, hein? É geladinho, né? Tá quente aí, mas dá pra... Famoso pau do índio. Pau do índio. Bom demais. Tem de tudo, tipo de bebida. Ah, isso sim. Galera, antes de começar aqui... Ah. Falando de futebol, né? É... Tem que falar do nosso patrocinador Esporte da Sorte, tá? Vamos falar de coisa boa, então, né? Coisa boa, né? Você tá ali, ó. Agora não tá mais. Estava. Estava. Esporte da Sorte. Ah. Você pode jogar nas maiores ligas do mundo, galera. É Champions League. É Europa League. É Sul-Americana. Copa do Brasil. Campeonha Brasileira. Tem eSports, né? Não, mas aí, pô, toda vez você faz isso, cara. Ah. Toda vez você esquece... Você fala as maiores ligas do mundo e esquece do Paulista. Tem campeonato Paulista também. Ah, agora sim, pô. Tem o Cariocão. Tem campeonato de Pernambuco também. Tem tudo, né? Boa. Tem tudo lá, tá bom? Agora sim. Você tem saques diários ilimitados. Boa. Você pode sacar. A partir de um real, você já pode jogar e se divertir em qualquer uma dessas ligas. E tem também o Freebet, cara. Que você ganha R$10, você aposta R$10 na Champions, na Euroleague, na Liberta ou na Sul-Americana. E você pode ganhar mais R$10 para apostar também. Ver lá as regras, como é que faz que você, né? Se você for elegível, você consegue essa brincadeira também. Tá rolando as semifiais na NBA e as odds, né? Do esporte da sorte estão que nem o Lebron. Estão amassando a concorrência. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Então, são as melhores odds do mercado. Joga lá que você vai poder ver. E sempre com responsabilidade do seu dinheiro. O site tem transparência, o site tem confiabilidade, tá certo? Boa, garoto. Então, vai lá e comece a se divertir. Mas e se o cara quer, tipo assim, o Davo? O cara, ah, pô, eu não tô muito afim de falar de esportes. Quero jogar uns joguinhos. Tem também, não tem? Tem joguinhos também, com certeza. Ah, boa. Então, você pode jogar diversos joguinhos lá, além dos esportes também. Show. Eu vou te falar que eu acabei de me arrepender. Do quê? De ter entregado o bolo de rolo para todo mundo aí. Ah, você não vai ver mais. Não, não, esse eu não vou ver mais. Mas vai levar aquele outro. Ah, tá. Outro ali. Cara, meu Deus do céu, é muito bom. Não, bom demais isso aqui. Tá maluco. Todo o bolo de rolo de goiaba é o tradicional? Mas o povo não inventa, não? Faz uns sabores? Ah, inventa, né? Inventa outros sabores, assim. Mas o original é o goiaba, assim. É o goiaba mesmo. Não, já, porque assim, a gente tá na era que botam Nutella e tudo, né? Deve ter rolo de rolo de goiaba. Ah, com certeza, pô. Com certeza tem, com certeza. Caraca, vai lançar cachaça mesmo, cara? Essa hora da tarde? Vou lançar cachaça e coabridor do... É sextor, né, pô? Sextor, né? Não, hoje eu não vim de Uber, hoje eu vim de Uber. Ah, o momento certo, é que depois a gente tem outro programa, tá? Não, só pra pronto. Arruma um copo nosso amigo aqui. Boa. A gente tem... Não tem aqui, não tem nada? Tem mais um copo... Não tem aquele copinho de uísque que tava aí? Não tem copo aí. Não tem copo do lado da cafeteira? É pra ter. Geralmente tem. Aí, sentiu aqui o arominha. Tem um copinho ali já. Hum, arominha dos bons, hein? É. Nossa. É. Opa, é cachaça de que isso aí? Não, não, a gente... Pera aí, agora que eu vi o desenho, tudo que eu vi o desenho... O que que é isso, rapaz? O que que é isso, rapaz? Você não pode mostrar, não. Muito bom, muito bom. O YouTube não gosta muito, mas é incrível. Eu vou tentar descrever pra vocês. É? É. Tentar descrever pra vocês. Sabe o Manolo do WhatsApp? Que as pessoas mandam pro outro. Aham, tá ligado. É tipo aquilo. Tipo aquilo, né? Mas muito bom. Vou deixar você servir a gente aí que você sabe, cara. Você é o profissional da parada. Então, botar só um... É, só um negocinho, né? Só um dedinho aqui. É, é. É escuro. Tá bom assim, né? Tá bom. É escuro, né? Escurinho. É uma mistura aí, bem... Vamos brindar aqui. Saúde, Bá. Saúde pra nós aí. Saúde demais. Pô, esse forte aqui tá uma maravilha. Pera aí. Nossa, é forte, hein? Mas é gostoso. É gostoso. É gostoso. Eu realmente não tô acostumado. Só tô tomando cerveja há muito tempo. O Alco pra mim é só cerveja. Pô, bom, hein, cara? Gostou? Deu esquentado, hein? Esquentou, filho? É? Boa. O cara... Imagina isso agora no Carnaval de Olinda, velho. Nossa Senhora. Meio dia na ladeira, naquele sol, os caras tomam isso, pô. É maluquinho. Rapaz, no calor, esquentar mais ainda, né? Fica uma loucura. Rapaz, é o pau do índio. É. Mullis, cadê a figurinha? Bora. Ó lá. Ó a figurinha aí, lá no próprio podcast também. Eu gosto quando vê uns mano grisalho assim, que o boneco fica maneirão. Fica maneirão. Tem gradê no cabelo. Eu tô chegando, né, cara? Sabe que daqui a pouco eu tô já no... É, pô, então aí, né? Tá bom demais. E galera, pra resgatar isso, nv99.com.br barra resgatar Cast Futebol Clube. Boa. Que é o programa do Rodrigo. Show. É, e também pode mandar mensagem nv99.com.br barra Flowsport Clube. Tá certo, e a gente vai falar mais tarde. Cara, então conta pra gente como é que foi esse negócio do podcast. É que assim, você vem de 20 anos aí de profissão, mas vamos começar de trás pra frente. Como é que foi o negócio do podcast agora? Essa nova era aí. Porra, cara, eu trabalhei 15, 16 anos na Globo, né? Na Globo, no Sport TV, no Premiere, enfim. E quando eu saí o ano passado, eu já tinha esse projeto em mente, né? Já tinha meio que uma ideia do que eu queria fazer antes mesmo de eu sair. Porque a gente percebe, né? Quando as coisas estão mudando muito de rumo, que é o que tá acontecendo agora, né? Com a TV, mudando o Edu, o Chiquinho, o Léo, que tá aqui, a Giovana, que também trabalha lá comigo, o Newton, que também é sócio, né? E aí a gente montou o projeto, montou um estúdio e começou a gravar. Aí a gente grava no Recife, a gente tem um estúdio em Casa Forte, numa praça que tem lá. E a gente viaja também pra fazer entrevista. Aí começamos a fazer e, pô, é um negócio espetacular, cara. É muito legal. Era o que você esperava mesmo, fazer um tipo de programa desse? Porque é completamente diferente da rotina que você tinha, né? É correr atrás do entrevistado, do papo, seja lá como é que... Porque aqui, se a gente fala que é entrevista... Não, não pode aqui, é aqui, é... Bate papo! A palavra com E, aqui não pode falar a palavra com E. É, sou diferente. Mas, enfim, é completamente diferente, né, cara, do que você fazia e tal. É outra pegada. É outra pegada, pô. Assim, na TV eu fazia muito narrar, principalmente nos últimos anos, né? Narrava muitos jogos dos times de lá, é... Bom, esporte náutico, alguns de Fortaleza, Ceará, mas ali, né, no Nordeste mesmo. E apresentava jornais, né, locais de lá do Recife. Jornal sem ser de esporte? Jornal jornal. De esporte. Ah, de esporte, tá. É, Globo Esporte fazia diariamente o Bom Dia Pernambuco, mas uma coluna de esporte dentro do jornal, do Bom Dia Pernambuco, que... Bom Dia São Paulo, né, Bom Dia Rio, que é esse equivalente. E aí era uma parada muito diferente, né? Porque entrevista é uma coisa muito diferente, bate-papo é uma coisa muito diferente, né? E por um período longo, tal, que a gente fica no ar, né? A gente passa uma hora, enfim, mais de uma hora no ar. Aí, pô, foi uma mudança, mas assim, pô, tô muito feliz com o que eu tô fazendo, cara. Muito feliz, muito feliz mesmo, né? É claro que isso tem um tempo, né, de internet, de maturação. A gente tá num crescimento muito legal, mas eu posso dizer que, pô, tô muito feliz nesse momento, bastante mesmo. Você já era um cara de internet mesmo? Não. Não? Então você aprendeu tudo agora, pô, basicamente. Cara, assim, a gente na TV tem muitas travas em relação ao contrato, em relação a publicações. A gente tem muitos limites. Então você nunca vai poder ser um cara que trabalha, né? Ainda bem que a TV tá mudando muito em relação a isso, né? Dando mais liberdade pras pessoas. Mas assim, a gente era muito preso. Você fazia uma publicação, às vezes, tinha que apagar. Você fazia um negócio, às vezes... É, porque... Tinha que apagar? Assim, você mesmo, ninguém chegava pra você pra apagar. Mas você sabia que uma hora ia dar uma zica ali, podia dar algum problema, né? E assim, pô, você fazia umas publicações muito... Aquele negócio bem certinho. Sim, mais engessado nível TV, né? É, você tava lá na redação, falou assim, ó, daqui a pouco tem um bom dia Pernambuco. Daqui a pouco, ó, tô aqui na ilha, vou na ralda. Tá, entendi, entendi. Tinha muita coisa. Então, assim, não tem como você ser um cara da internet fazendo só isso, né? Pô. E, assim, depois que eu saí, foi que eu mudei pra internet e comecei a pesquisar, observar, ver como as pessoas fazem, né? Poder ter espelhos em relação a isso. E aí fui, tô, né? Nesse processo de realmente entrar na internet. Legal. E foi quando que você saiu da Globo? Foi em janeiro pra fevereiro de 2000... Agora, então... Ah, não. Do ano passado, 2022. E aí você foi pra Copa agora, né? Fui pra Copa. E você foi pra Copa por onde? Então, eu fui pelo meu canal, né? Um patrocinador me levou, né? Ah, legal, pô. É irado. É, um patrocinador de casa de apostas também, né? Não sei se pode falar, mas enfim. Ele me levou e a gente foi lá e fez o trabalho pra eles e também a gente fez pro Cast. A gente fez tudo. Aí, porra, uma experiência fantástica. Vocês estavam lá também, né? Não, a gente não. A gente ficou aqui, né? O Igor foi. O Igor foi. O qual foi, velho? O Alexandre. Coco, porra. Ah, não, tá, tá, tá. É, eles foram, a gente ficou aqui, mas foi, assim, legal mais ou menos, né? É porque, ó, deixa eu te explicar como é que funciona aqui. É sempre bom falar isso. Sempre bom. Aqui no Flow, vamos lavar roupas sujas aqui, tá bom? Vai, vai. É o seguinte, aqui no Flow, a rapaziada que tira férias, e aí é produtor, é a galera aí. É a bunda, a gente tá aqui. A bunda vai tirar férias, vai pra Itália, vai pra Catar, o... Eu vou até botar mais um negocinho. É, opa, eu também aceito, o operador ali é Catar, né, Catar, né, é cruzeiro. Cruzeiro, Rio de Janeiro, gostosão na praia. É, gostosão na praia, aqui é assim as férias, é assim que funciona, entendeu? Aí, sabe quem que trabalha aqui só? A gente tá aqui. Só a gente. Entendeu? Igor é cruzeiro, e armado no cruzeiro. Armado no cruzeiro, exatamente. É assim, cara, aqui é assim que funciona. Muito louco. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você é um cara que vende televisão e eu gosto de perguntar como muda essa perspectiva de televisão pra internet porque é muito diferente, as pessoas na internet querem estar próximo de você, né? Você falou agora que não dá pra fazer internet desse jeito. Não dá. E de fato não dá, porque hoje as pessoas elas querem se sentir próximas a você, elas querem ver um ser humano ali, e não um cara que tá meio engessado, que tá meio distante, que as pessoas sentem que há essa regra, né? Sim. Como que é pra você ter que quebrar isso, cara? Porque você tem que quebrar essa barreira que você tinha. Isso é difícil, cara. Você tem que se descobrir na internet. Pô, será que se eu falar isso alguém vai brigar comigo? Porque você fica com essa mentalidade de TV, né? 15 anos, né, pô, passando por isso. Será que se eu fizer isso, se eu falar isso, pô, vai ter algum problema? Você fica com isso no seu subconsciente. Mites, né, de... Claro, tudo dentro de um tolerável, mas ser quem você é, né? E você descobriu o que você gosta de fazer na internet agora? Cara, eu tô testando ainda. Eu gosto muito de fazer vídeo falando de futebol, né? Como todos nós aqui. Eu gosto muito de, porra, viajar, pegar praia. Adoro praia, né, cara? Onde a gente mora, graças a Deus, tem muita praia. Ah, lá é abençoado demais. Aquilo ali é maravilhoso. Adoro a Praia dos Carneiros, cara. Ali é maravilhoso. Adoro a Praia dos Carneiros. Então, gosto muito de postar meu dia a dia, assim, sabe? Coisas do dia a dia, coisas do podcast. Mas ainda preciso, reconheço isso, que ainda preciso dar uma avançada. Em relação a esse ponto aí. E, cara, o que acontece? Você falou o negócio da Globo, né? E, realmente, aqui em São Paulo, foi o... Assim, a quantidade de gente que foi mandada embora e que... É absurdo. Toda semana saiu um novo e tal. Então, isso aconteceu a nível nacional. Lá também foi assim. E, porque assim, quando... A gente de fora, né? Quando o Galvão não soube que não ia ficar e a gente soube que ele não ia ficar meio... Porque, assim, o Galvão já falou várias vezes que não ia mais fazer Copa, sei o que e tal. Mas, quando a gente descobriu que ele não ia ficar meio, eu falei, cara, ninguém tá... Ninguém tá salvo, né? Porque se não vou conseguir segurar o Galvão, ninguém... Todo mundo tem que ficar. E foi o que aconteceu. A gente viu muita gente que tava lá e falou, cara, sei lá, amanhã pode ser eu, né? Porque essa coisa assim... Isso aconteceu com você lá também? Você já foi vendo que o negócio tava ficando esquisito? E foi... E muita gente foi mandando embora também? Não, lá não... É porque, assim... Lá é uma redação muito menor. Não se compara com a dos outros centros, assim. Rio, São Paulo, né? O próprio Belo Horizonte não se compara. É uma redação muito menor. E, assim... Mas você percebe o movimento, né? Houve uma época que, uns dois anos antes de eu sair, que saíram quatro pessoas. E é muita gente pra uma redação pequena. Mas saíram e as peças foram repostas, digamos assim. Mas, assim, quando eu saí, eu percebi que eu iria sair, né? Tive alguns sinais, né? E quando eu tive os sinais, eu já tratei de me preparar pra saída, né? Que não é fácil, né? Mentalmente, psicologicamente, você passar 15 anos e quebrar um ciclo de repente, né? Então, eu já tive que me preparar pra isso. Já fui me preparando pra isso. Chegaram os sinais, né? Em relação a transmissões. Eu, pô... Fazia transmissões, fazia com frequência, apresentava os jornais. E fui apresentando. Entrei de férias. Quando eu voltei das férias, achei que ainda ficaria. Porque a gente lá... Um dos poucos campeonatos estaduais que a Globo tinha os direitos de transmissão ainda era o campeonato pernambucano. A Globo não tinha mais direito estadual praticamente nenhum, né? Paulista, carioca, já não tinha, né? O ano passado. Mas o pernambucano tinha. Então, eu dizia, pô, ainda tenho pelo menos até março, aí abril, que são as finais, né? Abril, maio, na verdade, que são as finais pra ficar aqui e me organizar melhor. Mas aí, me foi feita uma situação também de vir pra cá, pra São Paulo. Mas era uma situação muito ruim que eu não aceitei. Foi uma proposta pra você vir pra São Paulo. É, mas não foi uma proposta legal. Uma proposta, né? Porque, pô, tenho família. Foi pra você não aceitar mesmo. Meio que ou pra eu não aceitar ou pra eu não sair, digamos assim, entendeu? E aí, eu disse, não, não tenho como fazer isso, né? Eu tenho uma família, tenho tudo, pô. E aí, depois... A Aís, né? A Aís lá. Não, não é nem isso, cara. É proposta financeira. É proposta, né? Que tem que valer a pena. Claro, claro. Sim, mudar toda a sua vida por isso. É, você sair da sua cidade, do local que você tá habituado há mais de 15... A vida inteira. A vida inteira. E 15 anos trabalhando lá. Trabalhando lá. Então, não dá. Tem que ser financeiramente estável. Pô, aí... No mínimo. Então, aí eu não aceitei. E aí, principalmente depois disso, eu já sabia que não ia mais continuar. Cara, eu falo um negócio assim. A gente tem alguns personagens interessantes, né? No futebol pernambucano a nível nacional, né? A gente tem o Sport, o Santa Cruz, o Náutico. O próprio Ibis, que com esse meme que ele mesmo se tornou, e aproveitando isso, se tornou muito popular. Todo mundo conhece o Ibis, né? Muito inteligente. Muito inteligente, né? Como que você vê hoje essa situação? Porque assim, a gente vê os clubes do Ceará, né? O Fortaleza e o Ceará, que muito forte nos últimos anos. O Ceará caiu agora, mas o Fortaleza é um projeto fantástico de futebol. E o futebol nordeste cresceu muito, muito na última década. É, assim, absurdo. E isso a gente vê, a gente conversou com o Marcelo, né? O presidente do Fortaleza. Grande Marcelo Paz, hein? E assim, você fazer um trabalho sério, né? Fazer um trabalho sério, tirar da mão dos cartões tradicionais e fazer um trabalho de verdade. E aí a gente vê, né? O esporte agora, o esporte sempre acaba ficando bem ali e tal. É um dos times mais estáveis de lá. Mas a gente vê o Náutico numa situação complicada. E o Santa Cruz é uma situação que eu acho que é lamentável para o futebol brasileiro a situação do Santa Cruz, num clube tão grande, com tanta torcida, com tanta paixão, sabe? Eu lembro há muitos anos, através de Santa Cruz, Série D, 40 mil no estádio. Eu falei, gente, como é que ninguém está vendo isso aí? Como é que ninguém olha para o Santa Cruz e vê que isso aí é um potencial absurdamente desperdiçado, né? Então como é que você vê hoje? Como é que está a situação lá? Cara, hoje o esporte tem um time, assim, para mim, que joga Série A. Assim, não joga para competir por título, por libertadores, não. Mas é um time que joga para pegar ali uma Sul-Americana, para ficar ali acima da zona de rebaixamento, inclusive. Com esse time que ele tem na Série B do Campeonato Brasileiro. E está aí, né? Está com três jogos apenas, porque começou depois, por causa da final da Copa do Nordeste. E, pô, ganhou dois e empatou um. Está invicto, né? Três jogos. O Náutico está na Série C, mas, assim, desmontou o time do ano passado, que foi com aquela lástima, né? Chegou a levar uma goleada de cinco, se não me engano, nas últimas rodadas. Desmontou o time e remontou o time, né? Então, assim, tudo bem. Estamos chegando no meio da temporada, beleza. Mas, assim, é muito complicado, né? Inclusive, um dos caras que estavam... O zagueiro, o Paulo Miranda, que estava lá, terminou saindo, né? Por causa dessas coisas que estão acontecendo, enfim. E aí, você perde peça para repor com o campeonato em andamento, tal. Eu acho que o Náutico é um time que pode subir para a Série B. Tem um bom técnico. Mas, assim, ainda não é o time que está formado para ser vencedor, sabe? Ainda não chegou nesse nível. E o Santa Cruz... Pô, o que você falou, cara? O Santa Cruz é a grande decepção. Porque, por exemplo, no estadual ele não conseguiu calendário para o ano que vem. Então, imagine... Então, não tem nem Série D ano que vem. Se ele não subir, ele não joga. Ele vai parar de jogar em maio. Pô, que pena, cara. Vai parar de jogar. Porque não tem campeonato para ele. Aí, você vê, o Santa Cruz estreou agora no final de semana na Série D. Na segunda-feira, na Série D. Ganhou em casa, 1x0. Não me lembro quem foi o adversário. Mas, assim... 13, 14 mil pessoas no estádio numa segunda-feira à noite. Um time na quarta divisão. Na quarta divisão. O ano passado, eu fui para o jogo Santa Cruz e Tocantinópolis. Que era um mata-mata. O primeiro mata-mata para chegar na Série C, né? Porque são dois mata-matas que você tem que passar. Para aí, sim, estar garantido na Série C. O Santa Cruz botou 50 mil pessoas no estádio. Cara, que doideira. Doideira, pô. E o time não passou. O time não passou. E, assim... É muito triste para o futebol pernambucano. Como você falou, para o futebol brasileiro. Porque é um time que... A gente está falando de público de Série A, cara. De Série A. Isso é absurdo. 50 mil pessoas no estádio. Não, a maioria dos clubes da Série A não faz isso. Não faz isso. É. É uma paixão absurda que os torcedores do Santa Cruz têm lá. É um negócio absurdo. É, e aí a gente conversou sobre isso, cara. Não tem nenhuma situação, nenhuma possibilidade de SAF para o Santa Cruz. Para colocar onde ele tem que estar. Porque a gente sabe que esse não é o lugar do Santa Cruz, né? Ele não tem que estar onde ele está nesse momento. Não, não tem que estar. Mas, assim, existe essa possibilidade. O conselho já está se reunindo sobre isso. O presidente, todo mundo. Mas, assim, é uma situação que é muito difícil para o próprio clube. Porque, assim, o clube está muito desvalorizado. A marca está muito desvalorizada. Você tem um ativo enorme, imenso e incomprável. Que é a paixão do torcedor. Não tem dinheiro no mundo que compre isso. É o maior patrimônio do clube, né? Acabou. Mas o Santa Cruz está na Série D. Será que o cara vai investir um valor que seja justo para um time que está na Série D? É, talvez o que acontece. A gente conversou também com o presidente do Bragantino, né? O CEO. E ele disse como é que eles fizeram lá. E meio que foi um acordo para salvar o Bragantino. Tipo, os caras cederam lá e a Red Bull assumiu o Bragantino, né? Não foi um aporte, assim, milionário, né? Sim. E funcionou, né? Então, talvez seja um... Quando o Red Bull pega o Bragantino, estava na B? Ah, eu não lembro se estava na B ou na C. Acho que estava na C, hein? Estava na C? Eu acho que estava na C. É, porque a gente está falando de um investimento a longo prazo. É, a longo prazo. É o que você está falando, né? O cara que vai colocar a bala no clube, ele tem que entender que não é imediato. Então, se ele for ter esses lucros futuramente, é a longo prazo, né? Bem a longo prazo. Pô, vou investir aqui, mas, pô, C, D, C, B, e correr risco de ficar alguns anos na B ainda para conseguir um A, C. Então, é difícil mesmo. É difícil, pô. Principalmente nessa situação que eu acabei de falar. Sem calendário para o ano que vem. Sem Copa do Nordeste, sem brasileiro e sem Copa do Brasil. Não. Então, assim, se for, vai para uma seletiva para disputar a Copa do Nordeste, como já foi esse ano. Então, assim, é muito difícil. A situação do Santa é muito difícil. Se ele não subir esse ano, meu amigo, é uma situação super complicada. A SAF viria para salvar o time deste momento, né? Mas, assim, não sei se o investidor vai querer entrar agora, já tendo um 2024 dessa forma desenhado, de só ter o Campeonato Pernambucano. É, eu acho que, na verdade, alguém deveria aproveitar, porque vai estar mais barato do que o Santa Cruz da Série B, né? Pois é. Tipo o que o Ronaldo fez. É, tipo o que o Ronaldo fez. O Ronaldo não compraria o Cruzeiro por esse valor nunca. Nunca. Nunca o Cruzeiro teve um momento horroroso, né? Foi para salvar o Cruzeiro, né? E salvou. É, sim. De certa forma, salvou. Série A, pô. Está perigão de fazer, pô. Cruzeiro, bicho. Que isso. O Cruzeiro está aqui, senão eu zoa ele, né? Bizarro. Não, é bizarro. E, cara, é isso, né? A gente fala muito de SAF, que a SAF vem para salvar os clubes e tal. Assim, está certo e está errado. Porque não vai salvar para caramba o clube. Mas no caso do Santa Cruz, mesmo falando, porque assim, é uma pena mesmo, cara. Você vê o potencial desse clube e, como a gente falou, público de Série A, um, porra, altamente rentável. O potencialmente rentável é absurdo. O bagulho é de lotar casas sempre, né? E, cara, assim, do futebol ainda, né? No geral, assim, o que eu queria saber de você é o seguinte. Você recebe bastante gente lá do seu... Repete para a gente o nome do... Cast FC. Cast FC. Cast Futebol Clube. Cast Futebol Clube. Como é que você faz essa parada de, por exemplo, você vai receber o Carlinhos Bala, por exemplo. Você recebe o Carlinhos Bala. A gente sofre com uma parada aqui, que é o seguinte. Isso eu quero perguntar exatamente do seu podcast, tá? Porque a gente sofre de uma parada aqui, que é o seguinte. Sempre a gente escuta. Ah, falta um palmeirense na mesa. Ah, falta um flamenguista na mesa. Não, isso nunca falaram. Aqui nunca teve essa falta. É o que eles deixam claro. Mas, enfim, falta... Como é que é lá para vocês? Porque, assim, a gente como não vive essas rivalidades que tem lá, por exemplo, entre esporte, entre os times de lá. Como que é para vocês lá essa parada da rivalidade, cara, dos clubes? Porque, assim, a galera do Santa Cruz é pesada. Os caras que torcem, os caras são embaçados. O nosso esporte já... Como que é essa parada da rivalidade lá, para você? Como é que respinga para vocês isso? Cara, é assim, é muito uma coisa... De uns tempos para cá, em relação a gente que trabalha com esporte, foi dando uma amenizada. Ah, é? É. Porque, assim, antigamente, se você soubesse o time do cara, ou achasse que sabia o time do cara, o cara não entrava no teu estádio. O cara te xingava lá na chegada, ia para cima e tal. Pô, já estive num jogo na Ilha do Retiro, sentado, quando eu era repórter do Sport TV, tem uma transmissão, sentado lá, assim, do lado do alambrado. O cara chegou lá da social e falou, porra, você, seu tricolor, seu não sei o quê... Ah, não, já vai apontando e tal. Já vai apontando e tal. Disse, porra, calma, pô. Estou aqui... Pô, virei para falar com um, vieram uns 10 depois, eu tive que me levantar e ir para o outro canto. Então, assim, é com a gente, né, que trabalha com esportes, é muito nesse nível, assim. Por isso que dificilmente lá o pessoal fala qual time que torce e tal. Só poucas pessoas falam, né, sobre isso. E hoje está sendo... Está se abrindo mais lá essa questão de falar o time, de conversar sobre isso. Porque, porra, não tem nada a ver que o cara torce para o time, mas o cara está ali trabalhando, porra. Não tem nada a ver uma relação com a outra. Muito bom, porque essa pergunta é baseada nisso mesmo, sabe? Eu falei isso para o Noriega, que ele veio aqui. Então eu falei exatamente isso. Eu falei, Noriega, porque é o seguinte, hoje o torcedor, cara, ele se identifica... Por exemplo, hoje tem muito canal do torcedor que cria e fala com a galera do próprio clube. E a galera se identifica com isso. Por exemplo, torcedores de outros clubes se identificam com aquele cara, porque aquele cara é torcedor. E aí é difícil você fazer essa divisão, né? Por exemplo, o Noriega, ele respondeu muito bem. Ele falou, ó, se eu falar o meu time ou não, a minha resenha, ou então a minha análise que eu faço daquele jogo, não vai interferir, porque ela vai ser a mesma. O que você pensa disso? Você é o cara mais favorável, o cara mais clubista, você é o cara que fica nessa mais, tipo, ó, eu não vou falar o meu time, mas assim, eu vou fazer a minha análise aqui, e ela não vai interferir eu falando ou não o meu clube, né? Eu penso assim, eu acho que a gente, a partir do momento que a gente vai fazer uma análise de qualquer coisa, e não sendo um canal de clube assim, a gente, pô, é imparcial, tenta ao máximo ser imparcial, pelo menos, né? Porque a imparcialidade é uma coisa meio... Mas assim, a gente tá ali analisando uma situação que tá acontecendo, a gente não tá ali torcendo pra que um time A ganhe do B, né? É diferente, é diferente em relação a isso, né? Pô, você chegar num canal de clube, realmente o cara vai fazer uma transmissão, um react, vai fazer qualquer coisa pra o time dele, a transmissão é pro torcedor do time dele, né? E enquanto a gente faz uma transmissão, ou fazia uma transmissão, a gente fazia uma transmissão meio que, pô, falando dos dois lados. E lá a gente era muito criticado por isso, assim, muito... Ah, mas não tem como escapar disso. Não tem, pô, não tem. É impossível. Pô, esse cara é o time de fora, tal, ele não valoriza o time daqui, porque lá no Rio Grande do Sul, porque lá não sei aonde, o pessoal... Pô, e é complicado, é difícil. Torcedor pernambucano é um torcedor difícil, cara. Mas, pô, legal isso, uma coisa que... Eu sinto também, sabe, que tem uma galera que fica meio que... Ah, a galera do eixo exclui a gente. A gente recebe essas mensagens, por exemplo, da galera do Sul. Galera do Sul fala, ah, esses caras aí só querem saber de Flamengo, Corinthians e não sei o que lá. Pra você que tá lá e tal, você que vê muito, você sente... Você sente isso da imprensa daqui, da galera daqui que, pô, de repente, pô, não fala muito dos times de lá, exclui um pouco o futebol de lá. Você sente essa exclusão? Cara, já foi muito grande, assim, pra ser sincero. É. É. Por exemplo, pra você entrar num programa nacional, você entrava quando um time de lá tava fazendo uma coisa sensacional. Tipo a final lá de 2008, né? É tipo isso. Tipo isso, né? Tipo isso. Doeu no coração, pô. Deixa isso pra lá, cara. Pô, mas assim, aí você entra pra falar quando o time tá bem pra caramba, tal. Você não entra pra falar diariamente, né? Como fala-se dos grandes, assim, do eixo, né? Então, já foi muito maior isso. Hoje diminuiu um pouco, mas assim, você não tá presente. Você não tem notícias dos times do Nordeste todos os dias, né? Você não tem. Uma análise nordestina do time do Nordeste. Você não tem isso diariamente. E eu acho que falta. No meu modo de ver, ninguém melhor pra falar da sua casa do que você, pô. Claro. Não adianta o cara falar a distância que tá acontecendo, que tá havendo. Não. Você tem que ter alguém da casa. A percepção é muito diferente. O Brasil é grande demais. Totalmente. Você vê, justamente, a galera do Sul, quando os caras tão falando lá de Grêmio e Inter, né? Que é muito diferente, como eles lindam, porque é o futebol no Brasil. Eu acho que qualquer lugar do mundo, mas no Brasil é muito forte. O futebol é um fenômeno cultural. Total. E cada região do Brasil tem cultura muito diferente. Exato. Então, cada lugar vai ser diferente o jeito que se trata, se lida e se aprecia o futebol. Perfeito. A forma de falar, a forma de fazer. Pô, você falou do Fortaleza, do Ceará, que hoje, do Nordeste, o Ceará tá num nível acima em relação aos outros estados. O Fortaleza, né? O Fortaleza, né? Eu digo o estado do Ceará. Ah, não. Ah, tá o estado. Tá num nível acima em relação aos outros estados do Nordeste. Sim. Porque o Fortaleza, só de orçamento de futebol esse ano, mais de 200 milhões de reais. Então, pô... Dívidas em dia... Pô, já é um negócio... Pô, estive lá no CT, conheci os caras, pô, em obra, em reforma. Quer dizer, os caras estão investindo. O Marcelo Paz é um... É um grande exemplo. Ele é monstro. É um monstro. É um grande exemplo do futebol brasileiro, cara. Nessa época de SAF, principalmente. Você bota um cara que tem uma cabeça diferente, um cara que sabe gerir o negócio, funciona. O problema é que você bota nos clubes sempre... A gente falou do Santa Cruz, sabe? Com todo respeito a todo mundo que está hoje no Santa Cruz. Mas, assim, o problema é que você sempre gira, gira, gira. E são as mesmas pessoas. É, o Correio acabou isso do Corinthians o tempo todo. Com o Corinthians acontece também. O Santa Cruz experimentou uma turma nova agora que quase termina de afundar o clube. Mas, assim, baseado em quê? Em nada. Só para mudar. Botaram os caras só para mudar. Não é só mudar. É trazer gente competente. É, exatamente. Não pode ser. Ah, eu tenho uma proposta. Não, vamos levar gente competente. Que mostre serviço. Que já mostrou serviço. Que sabe fazer. Eu acho que o Marcelo Paz é um grande exemplo. E que o Fortaleza é um grande exemplo para o futebol brasileiro. E ainda em cima disso, né? De imprensa e de não falar muito do esporte, cara, eu tiro como termômetro. Porque, assim, o que chega para a gente, por exemplo, do futebol do Nordeste? Muito pouco. Muito pouco. E aí, tipo, por exemplo, a gente tem um programa para falar de futebol. A gente não é imprensa, de fato. Então, assim, o que tem que chegar é por parte da imprensa. E não chega muita coisa. E aí, o que você falou. Você definiu bem. Quando o esporte chega em umas grandes finais ou está com um time muito badalado e está voando, aí chega. Então, eu tiro por isso, sabe? Porque, geralmente, eu não preciso me esforçar muito para saber nada, por exemplo, do Flamengo, que é do Rio de Janeiro. do Palmeiras, que está voando. Vocês devem saber muito do Palmeiras. A gente não sabe muito, por exemplo, dos times do Nordeste. Então, tem essa diferença. Mas tem um ponto. A galera cobra muito para que a gente fale dos times do Sul, mais dos times do Nordeste. Só que tem esse ponto que você falou que é primordial. Não tem nada como o cara que é da casa falar. Não tem. Se a gente começar a falar dos times do Sul ou do Nordeste, sabe o que a gente vai ouvir? Esses caras não manjam nada. E sim, você está correto. O máximo que a gente pode falar é o que a gente está vendo pela televisão. É o jogo que o time está fazendo. Eu não posso me aprofundar no esporte, no Santa Cruz. Porque eu não sou da casa. O máximo que eu posso fazer é assistir os jogos e estudar o que eu vi ali. Fora isso, eu vou estar... Não vou estar por dentro. Bom, concordo plenamente. Plenamente. Falta isso, realmente. Falta essa interligação maior do país. O Nordeste, cara, como o Dave falou, o Nordeste cresceu muito no futebol nos últimos anos. Muito, muito, muito. Graças ao Ceará, Pernambuco, Bahia. Pernambuco não está num momento muito bom, mas tem um time muito forte, que é o Esporte, que deve voltar para a Série A. A Bahia com vitória com a arrancada impressionante na Série B, né? Bem pra caramba. Colossal. Colossal. E o Bahia já na Série A. Do outro lado, um Ceará campeão na Copa do Nordeste, que não começou bem a Série B, mas é um time forte que vai reagir. E o Fortaleza, que está num patamar hoje que todo mundo queria estar do Nordeste. Então, baseado nesses três estados, isso aqui eu não estou citando nem Alagoas, também que tem lá um time na C e um time na B. Mas, assim, é uma região que tem muita força, que tem muita torcida, que tem muita potência. Tem muito a crescer e já cresceu muito, mas tem muito a crescer ainda. Mas não tem como a gente falar de lá sem estar lá, porra. Claro. Não tem, porra. Não tem. Isso é uma das coisas que eu não acredito também, sabia, cara? O comentarista que sabe tudo de todo time. Assim, o cara pode passar essa imagem, mas eu nunca vou acreditar que isso aconteça. O cara sempre vai ter um clube ou outro que ele tem aquele porra, eu manjo mais aqui. Eu falo melhor aqui. Eu faço uma análise melhor aqui. Não tem essa de manjo de todo clube, cara. Sabe? E isso foi passado na televisão por muito tempo, do cara que sabe tudo de todos os clubes. Não, ele sabe de tudo, ele comenta sobre todos. Cara, não dá. Futebol, é o que a gente tá falando aqui. O futebol, o cara quer olhar pra você e sentir que você é torcedor. Ou que você gosta daquilo que você tá falando, sabe? Sim, sim. Perfeito. Perfeito. Por isso que a gente volta lá pro ponto inicial, né? Não tem ninguém que fale melhor do clube, da sua região, do que você que está lá. Não existe, não existe. Não existe. Quem vai falar melhor do Corinthians? É, é a galera de São Paulo. O Croz ou o Rio? É, vai ver. Não tem como, não tem como. É que assim, quando a gente começou aqui, desde que começou eu e o Igor, a gente sempre deixou, assim, na verdade, pra esconder, porque a gente já tá na internet antes e a gente já tinha cansado de aparecer de camisas do Flamengo pra lá e pra cá. Mas é porque, por exemplo, eu, né, eu gosto de futebol porque sou torcedor, né? Então, quando eu entrei nessa, eu falei, cara, eu quero falar do Flamengo, eu quero falar do Flamengo e eu não posso, eu não vou conseguir conter minhas emoções, sabe qual é? Não vou conseguir fazer uma transmissão, assistir o jogo e sai o gol, tomo o gol e eu fico, sabe qual é? Não ia dar, pra mim não ia dar, é uma coisa que eu não conseguia particularmente, né? Então, já a gente chuta o balde ali, beleza. Eu acho legal porque, por exemplo, nossos programas, cara, a maioria que assiste não é flamenguista, sabe qual é? Sendo que eu e o Igor, que a gente ficou, o Cross chegou não faz tanto tempo, era só eu e o Igor, dois flamenguistas, entende? E a galera que assiste a gente é gente que tem que palmeirense, a gente tem que brincadeira, né? Pelo amor de Deus. É, não, é isso aí mesmo. Ó, tem uma mensagem aqui, não sei se você conhece, mas ele te elogiou bastante. Canal do Luna, porra, Luna é parceiraço. Rodrigo é um dos maiores jornalistas do Nordeste, parabéns a todos pelo bate-papo e vamos lá fazer um programa que falei no Nordeste e no Flow. Tô aí, viu? Aí mandou um abraço aí pra você, o Canal do Luna, abraço aí, cara, obrigado pela sua mensagem e ela tá passada aí pro nosso querido Rodrigo. O Canal do Luna é um exemplo que você citou, é um canal específico do esporte. Ele fala, o Felipe Luna só do esporte. Fala de outras coisas. Ou é jornalista que fala? Não, torcedor. Torcedor e fala. Mas ele começou como torcedor, agora tá fazendo faculdade de jornalismo. Começou a estudar, agora se interessou, gostou do negócio. Mas, pô, é um canal que começou falando muito do esporte e hoje fala de outras coisas, mas a base é o esporte. Ele fala pro torcedor do esporte. E você, Rodrigo, você chegou no esporte, no futebol, assim. Foi como? Você sempre quis, tinha coisa de família, você foi atrás da faculdade de jornalismo pra trabalhar com esporte? Como que foi? Cara, assim, minha vida universitária é uma loucura, porque eu terminei a escola lá, sei lá como é que chama hoje. Hoje em dia mudou tudo. Enfim, eu terminei e eu adorava matemática. E aí eu disse, porra, vou fazer engenharia. Fiz engenharia, passei engenharia, comecei a estudar engenharia. Engenharia mecatrônica. Caramba! E aí comecei, comecei a estudar a faculdade. E aí... Mecatrônica é uma coisa de fazer robô, né? Fazer braço mecânico e tal. Exatamente, exatamente. E aí comecei a estudar e cheguei no quinto período mais ou menos. Pô, vou trabalhar com isso pra saber como é e tal. Puta, fui pra uma fábrica, velho. Uma fábrica de tecido. Não sei se alguém já, quem tá acompanhando aí, vocês, já entrou numa fábrica de tecido, velho. Cara, é um barulho um ensurdecedor. Os teares assim, batendo, fazendo tecido. E aí, cara, era o dia todo com um abafador assim, o concha no ouvido. E eu disse, porra, não é isso que eu quero pra minha vida. Só uma observação aqui, um fan fact pra todo mundo. Fala aí. Eu já trabalhei, eu trabalhei numa empresa de consultoria, mil anos atrás, que fazia consultoria pra uma fábrica. Essa fábrica fazia produto de vedação. Tipo assim, tem um cano, eles botam um bagulho no meio do cano pra não vazar, tá? E é um bagulho industrial, assim. Mas sabe o que eles faziam lá também? Justamente o que ele falou, tinha também uma planta lá de tecido, mas o tecido que eles faziam era o Kevlar, dos coletes de prova de bala. Caralho! era isso aí que você falou, exatamente, os teares, só que desse tecido que é o Kevlar, que é o tecido de colete de prova de bala. Um barulho absurdo. Não, impossível. Barulho absurdo, porra, absurdo. E aí, eu disse, porra, não é isso que eu quero. E aí, meu pai, meu pai já era jornalista, meu pai foi narrador lá no Recife, era jornalista, Jota Raposo, e aí, ele nunca, porra, se meteu nisso, dizia, porra, vou deixar ele seguir o que ele quer, tal. Mas aí, ele disse, porra, vamos lá, conhecer uma rádio. Porra, vamos? Aí, ele trabalhava lá, eu fui lá numa rádio, conheci, achei interessante, tal. Ele disse, ó, tu quer trabalhar aí um tempo? Eu disse, quero. Vamos trabalhar, tal, bora. E eu fazendo faculdade de engenharia ainda. E comecei a trabalhar na rádio, assim, trabalhar, né, entre aspas. Nunca tinha entrado numa rádio na minha vida, comecei a, até que um dia, eu tava lá num, num plantão esportivo, falo os resultados dos jogos depois, né, eu ajudava o cara lá que apresentava, levava os papéis pra ele, com os resultados, tal, entrava na internet, às vezes ligava. E aí, mandei pra ele, ele chegou pra mim e disse, ó, vamos lá agora saber os resultados do campeonato goiano, com Rodrigo, que meu nome é Rodrigo José Aguiar Raposo, com Rodrigo José, aí eu olhei pra ele, né, disse, caralho, nunca falei no microfone na minha vida, vou falar na rádio. Aí ele virou o microfone assim, botou pra mim, eu fiquei, mudo, né, porra, choque, choque, né, e peguei o papel, comecei a ler, me enrolei todo lá no Grêmio Inhumense, pra falar isso sem nunca ter falado. Como é que é? Inhumense. Nossa, louco que eu ia falar. É, lá de Goiás. Inhumense. E aí, porra, foi. Aí eu comecei a gostar disso, me interessei, aí mudei minha vida totalmente, fui fazer faculdade de jornalismo, fiz, me formei. Mas aí já tirou da cabeça o... Já larguei. Nem terminei o curso, parei no sexto período. Porque assim, tudo bem, isso aí era a profissão do seu pai, né, mas a sua família levou isso de boa, tipo, pô, é ser engenheiro e vai ser... É, de boa, de boa. Levou de boa. Fiz outro vestibular, passei em outra faculdade, comecei a estudar, e no final, do meu curso, já consegui um estágio, já me formei, e aí trabalhei, continuei trabalhando no rádio, trabalhei sete anos no rádio, e aí quando eu me formei, eu fiz um estágio na TV, comecei a trabalhar na TV, e depois de... Do final do estágio, eu saí, né, me formei, saí, não tinha vaga, depois de quatro meses me chamaram, eu fui contratado, e aí segui só na TV, desde 2007 até o ano passado, tinha seguido só na TV. E na TV, mas já era pra aparecer na TV? Então, porra, na TV foi uma loucura também, porque eu entrei na TV, fiz um estágio, tudo bem, mas entrei na TV, no meu primeiro ano, eu comecei no dia 1º de abril, cara, a mulher lá do RH ligou pra mim, disse, ó, teu contrato tá pronto, vem assinar, aí eu, contrato de quê? Não, daqui da TV e tal, vem rapaz, é 1º de abril, mas não é mentira não, então tá certo, eu vou. Aí, porra, de abril pra agosto, chegou em agosto, um amigo meu que fazia, né, que hoje é um sucesso aí, o Tiago Medeiros, que é um cara que, porra, tá muito bem, faz esporte espetacular, faz tudo, que tá presente no Globo Esporte local lá, ele foi fazer a, não me lembro, acho que, algum evento no Rio de Janeiro, e aí ele falou, porra, porra, por que tu não apresenta aí? Ele apresentava o Bom Dia Pernambuco, que era uma parte de esporte dentro do jornal, eu disse, porra, eu entrei aqui em abril, porra, a gente tá em agosto, como é que eu vou apresentar um negócio desse? Não, bora, bora, me incentivou, eu disse, porra, vou, vou, aí a gente conversou lá com o pessoal, a chefia, e eu comecei a apresentar. Então, assim, em abril, maio, junho, quatro meses, praticamente, de trabalho mesmo, sem ser o estágio, eu já tava apresentando, e nunca mais saí da apresentação. Putz, que legal. De agosto de 2008, até janeiro de 2022, fiquei lá como apresentador, no meio do caminho, em 2013, eu mudei de função, que eu tinha, eu tenho um sonho muito grande de narrar futebol. É isso que eu ia perguntar. Putz, eu amo narrar futebol, é um negócio, porra, absurdo. E é um bagulho que toda criança faz, né? Porra, todo mundo faz. Não, eu faço, eu faço direto. Jogando o botão, fazendo... E eu fazia direto. Olha que louco, como a vida é louca. Eu cansei de imitar o Kleber, olha o gol, ficava imitando, e o cara tava aqui com a gente, isso é muito louco, sabe? Toda criança faz isso mesmo, seja com o Galvão, seja com o Luciano, seja com as que te ouviram lá também, fica te imitando. Cara, isso é louco, né? Todo mundo é um pouco de narrador, né? Todo mundo. Se transformar em um, deve ser incrível, Olha, eu sou... Tipo assim, eu vejo muita gente, hoje em dia, porque ele tem muito mais transmissões, hoje em dia, mas lá atrás, que era basicamente Luiz Roberto Kleber e o Galvão, e o Galvão. Muito tempo, né? Mas eu sempre achei o padrão globo de transmissão, eu sempre achava, eu achava os narradores excepcionais, assim, eu falava, cara, isso aí é uma habilidade, que eu acho um troço incrível, porque o narrador, ele é o... Ele é a alma daquela transmissão, né? Tudo ali é o narrador. E a habilidade de improviso, É, cara, eu sempre achei muito, eu achei isso sempre muito difícil, muito incrível, todo mundo fazia bem. É, é assim, é uma coisa que, pô, eu comecei em 2012 a fazer, porque eu insistia muito pra fazer, mas insistia muito. Mas você treinava já? Então, eu, quando eu trabalhei no rádio, eu já queria narrar, mas no rádio eu não tive oportunidade, narrei um jogo no rádio. E aí, quando eu fui pra TV, eu fui com esse objetivo, vou começar, vou construir uma história, mas eu quero narrar. Porra, teve um teste lá pra seis pessoas, pra fazer uma narração, porque quem narrava lá já era o Rembrandt Jr., né? Na época, e que tá no Rio hoje. E aí, ele chegou e, a gente fez o teste, e eu passei, eu fui o escolhido lá, e fiquei como se fosse um bye, né? Quando ele não podia tal, só que ele podia todos os jogos, né? E eu não, quase nunca narrava, e eu ficava no pé, porra, deixa eu narrar. Não, você não pode narrar, porque você tem que trabalhar no jogo, fazendo reportagem. Não, você não pode, porque você tem que apresentar Globo Esporte. Não, você não pode, porra. Até na folga eu pedia pra fazer, e aí fui conseguindo, fazendo um joguinho, outro e tal. E porra, velho, narração é muito prática, velho. É mesmo, é prática, é prática, é fazer. Claro que, porra, você tem que ter o talento, você tem que ter as suas sacadas, os seus bordões. Porque eu imagino que é muito difícil, cara. Não é, cara, sim. Não? Não é, é dicção. Sim. É poder de improvisação, que o rádio me deu muito, na época que eu passei oito anos no rádio. Muita dicção, poder de improvisação e conhecimento. E memória também, né, porque tem que memorizar os caras ali, os números e tal. Sim, sim. A primeira vez que você tem a marcada ali, tem que também... É, e é isso, pegar as características de jogadores, porra. Por mais que você não conheça os jogadores, você vai ver que um tem uma faixinha branca aqui, o outro tem um cabelo grande amarrado, o outro é careca, o outro... Só pegando as características de cada um. E aí você já vai sabendo quem é, associando ao nome, e na hora você já vai, porra, esse cara já sei quem é, e você vai desenvolvendo durante o jogo, o negócio. Agora assim, é tempo, cara. Se você não fizer, você não consegue chegar num patamar legal, cara. Não consegue. Você precisa ter um local que acredite também, né, que te dê a oportunidade de aprender. Que invista em você. Você já... Porque assim, a gente já falou com alguns narradores, né, e muitos deles chegavam, falavam assim, cara, eu tava lá, eu queria ser narrador, qualquer coisa pra narrar que me mandasse, eu tava narrando. O Otávio Neto veio aqui e falou que ele já narrou até competição de cabo de guerra, tá? Caraca! Você chegou a narrar outra coisa, além de futebol? Putz! Cara, 2016, Olimpíadas do Rio. Naquela loucura, né, o Sport TV com sei lá quantos canais. Ah, sei lá quantos, eu nem lembro mais. Eu não fui pra narrar, mas eu já era narrador, porque eu assumi a função em 2014, no ano da Copa. Eu fui pra ficar no estúdio, sendo um âncora, vamos dizer assim, do estúdio, do Sport TV 1, do Sport TV principal. Entre uma transmissão e outra, eu falava dos resultados do dia lá. Porra, aconteceu isso, tal esporte, tal modalidade, tal. Pô, do nada, velho. Chega um cara no estúdio, assim, bate assim em mim, e eu, opa, ó, vamos ali que tu vai ter que narrar um jogo. Aí eu, eu falei, pô, como assim? Eu tô aqui, porra, de, não, pode ir, já tá tudo certo, vem comigo aqui. Aí eu, tá bom, saí seguindo o cara lá nos corredores, lá no Sport TV, no Rio. Aí entra aqui nessa cabine. Aí eu, e vai ser jogo de quê, pô? Vai ser jogo de ok sobre a grama. Meu Deus! Putz! Que pariu! ok sobre a grama? Mas na hora é isso, cara? Na hora, velho. Do nada. Não, já ia começar o jogo? Já ia, faltava cinco minutos. Que isso? Mas tu não sabe nada do Sport, mas tu sabia algo? Não, eu tinha lido quando fui pra Olimpíada, mas não sabia mais, nunca narrei um negócio daquele na minha vida. Ah, meu irmão, e aí? E aí, cara, cheguei lá e disse, porra, cadê o comentarista? Não, ele tá chegando. Aí, aí, o comentarista aí é pica, né? É, porque se vê o cara, você ainda não entende, né? Dá ajuda. Então, a minha ideia era essa, né? Aí, o cara chegou faltando dois minutos, sentou do meu lado, aí eu, tudo bem, nem conhecia, me apresentei a ele, disse, ó, me diz uma coisa, tem lateral? Tem. Tem escanteio? Tem. Tem falta? Tem. Então tá bom. Vamos embora. Ah, tá claro. Aí, pô, mas que louco, cara. E ainda dei a sorte de que foi um jogo do Brasil contra uma seleção, não lembro se foi a Nova Zelândia ou Austrália, né? E o Brasil é muito ruim, velho. Ah, é. É horrível, né? Não tem tradição nenhuma. E tinha um cara lá que tinha um cabelão e tal, que a galera da torcida ficava, vai, safadão. Aí, eu fui na vibe do safadão, né? A narração ficou ali em segundo plano, que o Brasil perdeu de 10, eu acho. Nossa. E aí, porra, foi na vibe do safadão. Mas nesse mesmo contexto, narrei depois polo aquático. Polo aquático é uma loucura, velho. Porque você vê a câmera em cima d'água aqui, tá tudo tranquilo, né? Os caras jogando, mas porra, quando bota a câmera por baixo, é porrada, velho. Os caras se pegam, é chute, é porrada. É muito, é muito engraçado, velho. Que doideira, cara. Não, e é isso mesmo, né? Você falou de narração, mas depois que você se tornou narrador, você chegou a narrar na rádio? Não. Nunca teve? Narrei agora, depois, né? Quando eu saí da Globo, a CBN me fez um convite lá do Recife, eu disse, porra, eu vou, sempre quis narrar no rádio. Eu disse, eu vou, tal. Não, mas você vem pra participar dos programas, apresentar? Eu disse, não, mas eu quero narrar, porque eu nunca narrei no rádio. Aí eu fui na rádio. É, porque é isso que eu ia te perguntar, porque é outra narração rádio, né? É outra narração. Porque a televisão, como o cara, isso eu ouvi, né? Você também já ouvi isso. Na televisão, as pessoas, como elas têm a imagem, você não precisa ficar na rádio falando exatamente o que está acontecendo. Então, na televisão, você pode ir cadenciando, ah, o jogador está com a bola agora, aí você pode ir no silencinho. Passou pela rádio de fundo e vai. A rádio é o tempo inteiro, pauleira, não é isso? Pauleira. É um livro, né? Você tem que posicionar o cara. Pô, imagine você, um jogo lá na Arena do Corinthians, você sabe onde o cara tem que posicionar. O cara está indo pelo lado direito, tal, vai descendo, chega na lateral, chega no bico da grande área, chega no meio de campo, você tem que posicionar. Então, você tem que ficar falando, falando. E aí foi uma experiência bacana, cara. Gostei de narrar no rádio. No rádio. Achei legal, passei pouco tempo lá, três meses só, por causa do meu projeto, né? Saí para tocar mais de frente o meu projeto. Mas foi uma experiência bacana. É, que é o grande pai, né? Totalmente. Foi. A rádio é muito, muito importante. E você, hoje então você não está narrando mais? Não. Mas você tem vontade de voltar? Porra, tenho. Tenho, eu gosto de narração. Eu narrei um jogo no meu canal, tipo, react, né? Sem imagem, porque a gente não tinha os direitos de transmissão. Foi um jogo do esporte na Copa do Nordeste. Antes do Ceará, semifinal. Quem foi, meu Deus? Deu branco aqui. Não, foi o primeiro jogo, aliás. O primeiro jogo da final, da Copa do Nordeste, lá em Fortaleza, que o esporte perdeu 2x1. E aí, porra, foi bacana. Foi legal. Eu fiz lá a transmissão, sem as imagens, né? Porque a gente não tinha. Mas, porra, narração é um negócio muito bacana. Um negócio que eu vou te falar agora, uma sugestão, que você sendo narrador e tendo o seu canal próprio, cara, eu acho que você devia testar, tipo, fazer transmissão como se fosse rádio. Sabe o que é? Pega o jogo, narra, bota aqui pra comentar contigo, isso aí dá. Tem várias coisas que fazem isso. Eu não sei se pro Nordeste tem, assim, Pernambuco tem. tem. Não, lá eu não, lá assim, tem uns canais dos clubes que fazem isso, né? Mas acho que tirando isso, não tem. Não tem. Eu acho maior legal isso. Quem montou a rádio foi o Neto, o Neto montou a rádio. O Neto foi o Galera do Energia, faz. Galera do Energia, não sei se você conhece o pessoal do Energia 97. É uma rádio aqui de São Paulo, provavelmente você não conheça mesmo. Eles fizeram exatamente isso, montaram o canal no YouTube, eles são, eles têm a rádio, né? Energia 97. Eles montaram o canal no YouTube, tem o narrador lá, Domênico, a galera. E é isso aí, um vai narrando, aí tem a galera comentarista, que vai conversando ali, geralmente a galera clubista aqui, o narrador, é muito legal isso, cara. E funciona, não tem imagem, mas tem uma média muito boa lá. Pô, que legal. Assim, eu, pela experiência que a gente fez, né? Nesses jogos da Copa do Nordeste, a gente fez as duas finais no canal, deu uma quantidade boa de visualizações, né? E assim, eu vi que o negócio funciona, assim, sabe? O negócio é legal, é bacana. Cara, e essa, conta pra gente como é que ficou lá, com essa derrota do esporte, na Copa do Nordeste. Eu juro que eu espero um esporte ganhar isso aí, viu? Pô, cara, o esporte fez um jogo, o primeiro jogo foi horrível, né? O esporte jogou nada, no primeiro tempo, especialmente. Achou um gol no final, né? Que o Gil bastou uma bola, bateu no zagueiro, entrou, foi gol contra. E aí, esse gol, me desculpe mais uma vez, meu amigo corintiano, o pessoal, o pessoal lembrou logo do quê? Claro, claro. Da final da Copa do Brasil. Do Brasil. O esporte fez o gol lá contra o Corinthians, no Morumbi, aquele finalzinho. É o gol do título, tal. E aí, no Recife, rolou essa comparação. Ou seja, a história da Copa do Brasil foi remontada em cima da Copa do Nordeste. Pô, é o gol do título, é o gol do título. E foi, pô, lá foi um absurdo de gente na final, Teve gente que, pô, tava com problema até aí no Procon, na Justiça, o esporte, porque teve gente que não conseguiu entrar no estádio. De ingresso comprado, tudo, e não conseguiu entrar de tanta gente que teve. E o esporte, pô, no jogo, jogou pra caramba. Jogou um absurdo, assim. Perdeu muito gol, perdeu muita oportunidade. Mas aí, fez um a zero, precisava de dois, não fez, e terminou perdendo. E a repercussão foi péssima, né? Porque, como você falou, você daqui já tá... A galera do esporte não ficar chateada comigo, que inclusive você já tem vantagem sobre mim, tá? Já falamos de Carlinhos Balak. Porra. Pesadelo esse cara, puta merda. Porque assim, geralmente quando vem um grande jogador pra cá, ele vai focar nos clubes, isso é fato, ele vai focar em voltar pra um Corinthians, pra um Flamengo, pra um Palmeiras e tal. A não ser que o cara tenha muita identificação com o clube do Nordeste, enfim, que seja. O próprio Grêmio também, né? A galera volta pra lá, o Lucas Leiva voltou, o Fernandinho voltou pro Paranaense, enfim. Eu quero te perguntar exatamente disso, cara, desses jogadores mais astros, vamos colocar assim. Wagner Love, por exemplo. Ele tá com o quê? 38 anos agora. 38. 37 pra 38 anos. O Wagner Love é um grande nome do futebol brasileiro. Sim. Ele é muito foda. Eu acho ele muito goleador. Inclusive, foi o cara que fez o último título do Corinthians, foi ele que fez o gol. O Sornosa passa a bola, ele faz o gol em cima do São Paulo. Qual que é a importância desses caras irem jogar, por exemplo, o Wagner Love no esporte, por exemplo, um cara desse tamanho pro futebol do Nordeste? Cara, a gente volta pro que a gente tava falando, né? Em relação à repercussão. A gente ganha um espaço absurdo na mídia nacional, né? Assim, todo mundo vai querer saber do Wagner Love, que tá indo pro esporte e tal, que fez o Império do Amor no Flamengo e tal. Porra, todo mundo vai querer saber. E aí, pro Nordeste, pros clubes do Nordeste, é muito bom em termos de repercussão, de marketing, de mídia. E, principalmente, é melhor ainda se o cara for pra jogar, como é o caso do Wagner Love. Love, cara, Love é um absurdo. E ele quer jogo, né, cara? Ele quer jogo. Ele é um absurdo. Ele é um absurdo. Ele corre o tempo todo, ele não para, ele não machuca. Cara, ele é um jogador absurdo. Ele é um nível muito alto, cara. Ele é um nível muito alto. Tava jogando fora do país, num... Não sei nem qual país, sem tradição de futebol e tal. E o Sport trouxe ele. Ele ia pro Paissandu antes, né? É, mesmo? É. Tava quase tudo certo com o Paissandu. O Sport soube que o Paissandu tava trazendo e disse, não, pô, peraí que eu vou trazer ele pra cá. E levou ele pra ilha, pro Sport. O ano passado ele jogou bem, mas esse ano, putz, ele tá arrebentando, cara. Pô, que legal, cara. Tá jogando muito. Porque a gente, essa percepção de idade, por exemplo, a gente tá falando do Fluminense. O Fluminense tem um monte de cara nessa média de idade. O problema é o que eu sempre falo, eu reclamo muito, por exemplo, dos caras que a gente tem no Corinthians, que são caras de idade elevada que tão acomodados na carreira. Tá? Isso é o que a gente tem, essa percepção. Agora, no Fluminense é o oposto. O Cano tem 34 pra 35. Não, tem 36, pô. 36, né? O Fábio tem 42. Dois. O Wagner tem 38. E assim, o cara, o Wagner Nova, eu vejo ele tipo o Zé Roberto. São máquinas. Você viu? Ele ia pro Paissandu, porque ele quer jogar bola. Ele quer continuar nesse movimento. Não, cara. Acho que ele não... Ele não precisa mais, né? Assim, financeiramente, é resolvido, pô. É, exatamente. Pode falar, pô. Não, eu queria perguntar, quando... Como que foi... Porque a gente sabe, por exemplo, aqui, quando chega a janela de transferência, né? Começa uma loucura de especulação, disso pra cá, disso pra lá, falando... Como é que começou, tipo, conta essa história de... Como é que começou essa história de... O esporte tá falando com o Wagner Love, tá ligado? Como é que a torcida recebeu isso e tal? Galera... Porque, assim, garanto pra você que se fosse aqui, nos times grandes aqui do Rio e São Paulo e falasse que tava negociando com o Wagner Love, o povo ia chear. Ia chear. Ah, 28 anos. Essas coisas. Como que foi lá a recepção, assim? Cara, eu acho que é natural, né? A desconfiança... Por causa da idade. Por causa da idade, né? Porque a gente, no Brasil, tem muito isso, né? De idade, idade e tal. E cada vez mais a gente tá vendo jogadores chegando mais longe em relação à idade e jogando bem. Só uma coisa, antes de você continuar aí, meu querido Rodrigo, vou mandar mais um shot. Não, eu não vou não, senão vai dar ruim. Vai dar ruim? Eu tô tranquilo. É mesmo? Queimou aí, eu tô só um pouquinho. Eu quero a água, na verdade, que não ia ser pra você poder pegar pra mim. Boa. Aí eu dava a regô, hein? Não, reguei fácil. Inventou a maior desculpa que tem pra regar. Ai, que vou passar mal, não é não, Molice? Não, não é passar mal. Ah, o cara, porra, arregou. Eu tenho outro programa pra apresentar, porra. Eu também. Não, mas quem fica lendo lá e tem que ler direito sou eu. É verdade. Eu só preciso falar merda. Então tá tudo bem. Pô, então, a desconfiança, pô, é natural. Acontece mesmo, né? Assim, é... Em todo canto. Por conta da idade. Mas o esporte já teve Paulo Baier também. Deus, Paulo Baier é Deus, tá? Calvo e batedor de falta. Duas qualidades que um homem tem que ter. Pô, chegou lá em... Eterno, né? Eterno. Paulo Baier é eterno. O esporte já teve volta. Que virou técnico, né? Virou técnico, né? O Baier. Porra, já teve Paulo Baier também no final de carreira. Mas, assim, o Love tá sendo uma coisa absurda. Porque todo mundo queimou a língua com ele. Quem falou mal, né? E, assim, o cara continua jogando cada dia melhor, pô. O esporte tem uma joia no time hoje que se chama-se Luciano Juba. Que é um meia, um atacante, né? Que jogava de lateral. O técnico botou ele pra ponta esquerda. O cara tá num nível, né? Já se fala, inclusive, que ele tá vendido pro Bahia. O contrato termina agora, acho que mais um mês, ele encerra o contrato com o esporte. Mas eles dois, eles dois são, porra, tão mexendo no time do esporte. O time do esporte tá muito bem montado. Tá bem, mas a gente, você falou que viu... O Anderson é um absurdo de técnico, cara. Não sei como ele ainda não... Ele é duas, três vezes campeão, né? Da Série B. Foi com o Botafogo, foi com... É, ele subiu com o Botafogo e foi mandado embora, né? Foi mandado embora, né? Porque veio a SAF e tal, mudou tudo. Mas, assim, o Anderson é um absurdo de técnico. Ele conhece muito, ele é muito minimalista, assim, na hora do treino, né? Os jogadores que falam isso. Pô, e ter um Vagner Love num grupo desse, num grupo dele, imagine como não faz bem pra ele, né? É, e, assim, a gente transmitiu aqui o jogo do esporte e, cara, a gente vê que o time do esporte ele é realmente muito diferente ali do restante, porque é um time bem montado, bem postado. Eu te digo isso porque o meu time não é bem montado nem bem postado. Então, quando eu vejo um, eu admiro. O Profechou vai arrumar. Ah, Deus te ouça. Deus te ouça. Que o Profechou faça isso. Mas, cara, é legal ouvir isso, por exemplo. Por isso que eu te perguntei dessa importância de um Vagner Love ir jogar no futebol do Nordeste, porque, por exemplo, eu acho muito foda ver o jogo do esporte por causa do Vagner Love, por exemplo. E eu acho que isso vai acontecer com todos os times que o Vagner passou e que a galera que curta ele. E é isso que um grande jogador faz, né? Ele leva os olhares pra onde ele vai. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui, cara. Quando o Ronaldo veio jogar no Coringão. Porra. Cara, eu vi palmeirense falar, caralho, muito foda. Isso é normal. É que nem o Marcelo agora no Fluminense. Sabe, caras grandes que vão pra um clube que, de repente, que a galera não acompanha. Pois é, a galera de São Paulo não acompanha o esporte. Vai, acompanha por causa do Vagner Love, que é um cara que passou por aqui. Então é legal ver isso acontecer. Porra, e você falou do Ronaldo no Corinthians. Me lembrei numa das entrevistas que a gente fez lá no podcast. Você lembra do Acosta, não? O Acosta. O Acosta. Mas no Náutico ele jogou muita bola. É, no Corinthians nem tanto, né? Não, no Corinthians jogou. Magrão. Alto, alto. Porra, muito, muito foda com o Acosta. Puta, o Acosta contou uma história, velho, do Ronaldo que foi muito engraçada, velho. Ele falando, porra, foi fazer o aniversário da minha filha. Ele tem uma filha, a filha dele é especial. Ele foi fazer a festa de aniversário, convidou todo mundo e convidou o Ronaldo. Só que ele disse, porra, nunca esperava na minha vida que o Ronaldo fosse pra festa da minha filha, porra. E aí, porra, ele... O Ronaldo chega na festa. Caraca, que herada. E naturalmente, em São Paulo, aqui em São Paulo, naturalmente, todos os olhares vão pra Ronaldo. Todo mundo se levanta, vai tirar foto, tal, tal. E a menina, sem entender nada, começa a chorar, velho. Ai, tadinha. Começa a chorar e faz, mãe, aquele gordinho acabou com a minha festa. Ele acabou com a minha festa, mãe. Aí, porra... Caraca, caraca. A menina chorando, a mãe lá desesperada, a mãe falou, pessoal, pessoal, tudo bem, tudo bem, ó. Vamos lá hoje, que hoje a estrela não é o Ronaldo, não. Hoje a estrela é ela aqui. Então, vamos lá pro aniversário, que ela tá chorando, cara. Caramba, que loucura. Aí o Ronaldo sentou lá também, tal, e... E a festa continua normalmente. E nem com essa menina crescer? Pois é. O Ronaldo não acabou a festa. O cara que acabou a minha festa era o Ronaldo só. Apenas o Ronaldo. Que doideira, cara. Pô. É história interessante. Mas é isso, cara. Chama atenção, né? O Wagner Love chama atenção pra caramba, velho. Chama atenção pra caramba. E chama exposição pro clube, né? É. Tá todo mundo de olho no escuro. Que hoje é muito importante. E aí você falou do Bahia, e uma curiosidade, que assim, a gente costuma falar, e na verdade é uma realidade, que você... que os times brasileiros tem um scouting muito ruim. Tipo assim, eles não encontram a quantidade de jogadores que eles vêm encontrar. Né? Essa que é a verdade. E a gente acaba pagando muito caro. E pô, é mole. Você... Ah, eu vou fazer o scouting aqui na América do Sul, vou atrás do meio do River. Pô, isso é mole. Você quer ver, você achar lá o lateral reserva do esporte, cristal, e ver que ele tem um potencial pra trazer pro time dar certo, né? E é isso que a gente fala que falta aqui. Mas isso também falta internamente. E o Nordeste, Norte também, falta isso. É claro que os times de lá estão mais próximos, vem mais. E aí o Bahia é a primeira SAF do Nordeste. Eles são Série A, é o Grupo City, que é absurdo. Você acha que o Bahia nos próximos anos aí vai ser, entre aspas assim, predatório em relação ao mercado? Tipo, qualquer um que estiver revelando eles vão lá e vão tomar. Sabe? Eu acho que assim, é um investimento muito mais consciente a partir do momento que você vira SAF, né? Não é o caso, se for realmente confirmada a transação com o Juba, o Juba sai de graça porque está no final do contrato. Não é um caso de uma contratação. Sim. Né? Mas assim, em termos... Que é uma grande... Bobagem, né? O clube está tentando, tudo bem, renovar faz tempo. Sim, sim. E vai perder um jogador que está em... Está em ascensão, está jogando muito, 22 anos. Vai perder uma referência do time que para repor vai dar muito trabalho. Muito trabalho. E aí assim, eu acho que o Bahia há muito tempo é um clube que tem jogadores formados na base. Não como o Vitória. O Vitória tem mais, né? Historicamente. Colossal. O Bahia tem jogadores e vai continuar tendo. Com esse investimento, com essa chegada do Grupo City, cara, em termos de olheiro, em termos de percepção de mercado, de visibilidade, de tudo, eu acho que o Bahia vai começar a ser procurado pelos caras. Não vai precisar nem tanto ir mais atrás dos jogadores. Porque assim, é uma janela para a Europa, né? Qualquer jogador quer ir para a Europa, pô. É, porque o Bahia agora, o que acontece? E isso é uma coisa interessante da SAF, porque isso dá um pouco mais de poder aos clubes que não, historicamente, economicamente, não conseguem competir. É. Porque, tipo assim, a gente vê um exemplo esse ano, que o Botafogo e o Vasco, eles não fecharam um acordo com a TV para o Campeonato Estadual. E assim, foi um bagulho de nove milhões que eles recusaram. cara, em que momento esse time poderia recusar nove milhões de reais? Agora eles podem, né? Então, a mesma coisa no que acontecia. Os times do Centro-Oeste e do Norte-Nordeste vinha um time daqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tem o poder que existe maior, comprava eles, os jogadores, né? Que se revela lá, os times precisavam para comprar muito mais barato. E não vendia para nunca. Sair daqui direto para a Europa era muito mais complicado, né? E agora, por exemplo, o Bahia com o Grupo City é impensável vender jogador internamente. Não vão fazer, vão mandar para fora. Ou então mandar para os próprios clubes em outro lugar e tal. Então é uma força muito grande agora lá. É, uma força ganha muito, né? Porque não é apenas pela SAF, né? É por isso que você falou, o cara vai querer ir para lá. Qualquer jogador que receba uma proposta equivalente de qualquer outro clube no nível do Bahia vai para o Bahia. Porque ele vai enxergar ali uma janela, uma possibilidade de jogar fora do país. Não tem como isso ser diferente. Imagine que o Bahia está concorrendo hoje aí com, não sei, Fortaleza, Ceará, Esporte, Curitiba, enfim. Um jogador que pinta no mercado, que recebe proposta de todos esses clubes, naturalmente ele vai para o Bahia. Claro, é. O Rafael Rabelo mandou aqui o superchat para a gente e falou o seguinte, do time que você falou lá. O Rodrigo falou do Grêmio e Inhumense. Inhumense. Inhumense é um lugar? Inhumense é um lugar? Inhumense é esse? Não sei. Grêmio Inhumense. Hoje esse clube se chama Grêmio Anápolis, campeão goiana em 21, um dos clubes que mais exporta jogadores no BR. Olha só. É a cultura do futebol. Anápolis é mais fácil. Anápolis tinha um time lá que era Anapolina, não sei nem se existe. Anapolina. A Chata era o apelido lá. Fui fazer jogo lá quando eu trabalhava na rádio, cara. Puta. No estádio, você foi lá? Fui lá, no estádio. Rodei o Brasil todo na época com a rádio. Vem cá, hein? Agora vamos lá. É conversa polêmica. Esses escândalos aí que estão acontecendo, cara, é o seguinte. A gente conversou muito aqui no Varz sobre isso e é um problema assim, é um problema que... Ah, é muito grave falar disso, né, cara? É muito problemático porque mexe com sonho, mexe com a história, mexe com... Eu falei isso, né? A gente falar disso, bota em xeque muita coisa. E muita coisa que eu digo é a história do futebol. E a história de futebol mexe com a história de muita gente. É a história passada de vô para pai, de pai para filho e por aí vai, né? O que eu estou dizendo com isso? Quando estoura isso, a primeira coisa que você vai se perguntar é, tá, o que mais aconteceu aí que está estranho, né? E aí, assim, a gente já conversou sobre o que está acontecendo aqui de São Paulo. O que lá pelo lado do Nordeste anda acontecendo de esquisito sobre todos esses escândalos que você tem em conhecimento e o que você acha sobre isso que está acontecendo? Então, eu citei até um jogador do Náutico que saiu, né? O zagueiro Paulo... Esqueci o nome dele. Foi jogador do Grêmio, inclusive. Paulo Miranda, que foi jogador do Grêmio e tal. Pediu para sair do clube, né? Porque foi levantado o nome dele numa investigação. Existe uma investigação que envolve o nome do Igor Cariuz, lateral esquerdo do esporte, que está jogando muito bem. E, assim, o clube também o ajudou indicando um advogado e ele está trabalhando com esse advogado. Eu acho isso, cara, uma situação muito delicada, sabe? Porque, assim, isso tem que ter punição e punição muito severa. Muito severa. Se o cara investigou, chegou, no mínimo que seja de cartão amarelo a... O mínimo que seja a escanteio, tem que ter uma punição muito severa, pô. Tem que tirar o cara do futebol, tem que dar exemplo, sabe? Porque é com o exemplo que você consegue controlar isso. E isso, assim, é... Isso não são as casas de apostas. São as pessoas que querem se aproveitar de uma situação, pô. Isso aí é muito ruim para as casas de apostas. Claro, claro. Porque se as pessoas sentirem que não existe credibilidade nisso, elas vão parar de apostar. e isso é terrível para as casas de apostas. Perfeitamente. Então, assim, todo canto tem pessoas assim, né? Infelizmente, existem pessoas que estão querendo ter aproveito dessa situação fazendo essas questões. E aí, assim, pô, eu acho que a partir do momento o jogador está sendo investigado, pô, tudo bem, o clube afastar o cara. Beleza, ó, não vamos te expor. Vamos colocar aqui e esperar o que acontecer. Mas eu acho que o clube não pode culpar o jogador publicamente. Porque eu acho que se você demite o cara, diz, ó, velho, tu está sendo investigado, tu está fora. Tu está culpando o cara de uma situação... Não, tem que esperar acontecer. É, tu está culpando o cara de uma situação que, porra, você é inocente até que se prova o contrário, né? Então, tem que esperar acontecer. Se afastar, eu acho ok. É. Você já demitiu o cara. O negócio do Maurício do Internacional, né? De que ele foi citado em alguma coisa e ele chegou para o clube e, pelo que o Internacional diz, ele mostrou evidências que não tinham nada a ver com isso. E aí, eu acho que, realmente, nessa situação que está acontecendo agora, que os clubes têm que tentar, tipo, chegar para os jogadores, explicar o que está acontecendo, falar, rapaziada, receberam uma mensagem esquisita? Manda para a gente e a gente vai trabalhar com o Mistério Público. Porque isso tem que acabar, bicho. Tem que acabar. Isso é muito sério. É muito sério. É muito sério. E se isso chega em um patamar muito maior, que já está muito grande, qual vai ser a saída? Parar o campeonato? Pois é. Cara, isso aí... Mas é isso. É o que a gente está falando. Pode ser muito alarmista, cara, mas isso daí é coisa para a pessoa perder a... Não é fé, mas é a vontade de ver futebol. Não, pode ser... Você pode pensar que é alarmista nesse momento, tá? Mas se não fizer nada agora, isso não... Vai tomar um tamanho que não tem para onde ir, né? Cara, o que faz o futebol ser incrível é essa parada de ser imprevisível, né? Sabe? É isso que faz o futebol ser. Se você descobre que há uma parada de que não é imprevisível, vamos deixar assim, acaba com por que que eu assisti o futebol. O que aconteceu todos esses anos? Porque agora é o problema de casa de apostas, onde poderia ser jogo do bicho, mas um pouco mais atrás poderia ser qualquer outra coisa envolvida, sabe? Então é... É muito triste ter que falar disso, cara. É uma parada muito chata para a gente que trabalha com isso, porque a gente desconfia. E se tem jogador aparecendo no meio disso, o nosso problema é e se isso cair num árbitro? E se isso aparecer um cú envolvido? Porque teve o jogador do Santos, né? O Barra, irmão, foi que estou... Cara, eu fico mais na tua situação antes. Se eu descubro que o jogador do Flamengo está nessa, cara, é a sensação de desgosto. Claro! Um bagulho que, meu Deus, não imagino como é que está o situação desses times que está rolando nisso, cara. Então, é uma situação muito delicada, né? É uma situação muito delicada, velho. É só punição. Exemplar, assim. Você vai ser punido com, sei lá, banimento do futebol. Você não joga mais. Acabou. Fez, velho. Assume a responsabilidade. Está fora. Porque você, fazendo isso, você aumenta muito o risco para quem resolver fazer depois, entende? Exatamente. É a grande lição. O Rafael Rabelo, que falou agora, ele falou, a Napolina ainda existe. Está na Série B do Campeonato Goiano, conseguindo os anos de péssimas administrações e políticos se aproveitando do time. Bom, mais do mesmo. É. É de tudo. Esse cara para quase todos os times do Brasil. E o Caio Medeiros também mandou um superjet e falou, fala, Rodrigo, o que acha dos times... Ah, o Muniz ia ler no final, né? Então... Não, não, é o superjet. Não, é o superjet. Então vamos lá. O Caio Medeiros. Fala, Rodrigo, o que acha dos times de Natal? A BC começou o ano muito bem, eliminou o Náutico e o Vasco e o América teve a SAF aprovada nessa semana. eu lembro que o América de Natal foi Serie A, né? É, pô. O América, o Souza, não sei se vocês se lembram, o Souza... O cabeção, o caverão? Não, não, o caverão não, é mais para trás um pouquinho. Jogou, acho que jogou no Corinthians e no São Paulo, se não me engano. O que está com o Neto? O lateral? Qual o Souza? Não, não, é o Souza Meio, jogava de 10. Ele é o presidente do América. Foi revelado pelo América, jogou aqui no Futebol de São Paulo, mais para trás e hoje é o presidente do clube. Está realmente dando uma mudada assim no clube, sabe? Dando uma mexida grande no clube, como disse o amigo aí, virou SAF, né? Recentemente. E o ABC, cara, é um time que eu tenho muito carinho porque eu fui muitas vezes para o estádio do ABC, chama-se Frasqueirão. Frasqueirão, é. Frasqueirão. E, pô, parece a bomboneira, velho. Assim, é em pé, em pé. Você ia narrar o jogo lá e eu fazia assim, ó. Para olhar de cima para baixo. Para poder ver os caras, porque você não via o cara muito perto aqui desse lado. Então, eu estive lá em Série C, quando o ABC foi campeão da Série C, não me lembro qual ano foi. E é muito legal aquele estádio, cara. Muito bacana. O ABC, inclusive, perdeu para o Sport na semifinal da Copa do Nordeste, né? Um jogo que começou num dia e depois terminou no outro por causa da chuva. Da chuva, é. Recife, quando chove, meu amigo, sai de baixo, alaga tudo. E aí, acho que o ABC... Cara, eu torço muito para que o ABC tenha um ano legal. O ABC e o América. Os dois subiram divisão ano passado. Torço para que eles tenham um ano muito bom, assim. Pelo menos, para que um fique... pelo menos ali o ABC não caia, né? Permaneça na Série B. E que o América, se não subir, também permaneça na C. Mas são dois times muito legais. A gente conversou com o Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza, e eu perguntei para ele sobre os estaduais, né? Que aqui, pelo menos no Sudeste, os estaduais é sempre uma... um ponto de interrogação, assim. Todo mundo reclama porque eles apertam o calendário, mas aí dá muito dinheiro. E aí, o que faz com os outros times menores? Olha, sempre tem uma discussão aqui, né? Muitos já se discutiram se deveriam acabar e tal, e eu perguntei para ele com a Copa do Nordeste como é que ficou os estaduais. E ele falou que, cara, que a Copa do Nordeste é muito maior, já que o estadual virou secundário para eles. O Pernambuco está assim também? Tipo, o Campeonato Pernambucano foi deixado um pouco de lado por causa da Copa do Nordeste? Então, cara, a realidade daqui, financeira, em relação aos Campeonatos Estaduais, não se aplica lá. A competição rentável do começo do ano no Nordeste é a Copa do Nordeste, né? Que um time recebe, sei lá, dependendo da posição dele no ranking, ele recebe um milhão, dois milhões para participar, sei lá, quatrocentos mil, quinhentos mil. Tem algumas escalas, né? E no final do Campeonato, o Campeão recebe dois milhões. Então, assim... Mas tem a parada de ir sendo premiado? Fazer a fase também. Fora direito de televisão, né? É. Não, acho que já está envolvido tudo isso. Já está envolvido tudo isso. E o pernambucano, por exemplo, não paga premiação. Até que não é o carioca. O campeão é campeão e... Beleza, campeão, toma um troféu aqui, tchau, e não tem dinheiro. Toma um abraço e vai embora. É, porque os clubes escolhem receber, assim, parcelado um valor pequenininho, cem mil, cento e poucos mil e tal. Então, assim, você não tem como competir. Você não vai contratar um Wagner Love para jogar o Campeonato pernambucano, se machucar e ficar fora da Copa do Nordeste. É, não dá. Você não vai fazer isso. Você vai botar o cara, o melhor que você tem, você vai botar para jogar na competição que vai lhe trazer mais dinheiro. Então, o estadual se mantém e se sustenta no Nordeste, especialmente, eu diria que praticamente, exclusivamente, porque dá acesso da calendário para o ano seguinte. o caso do Santa Cruz que a gente falou aqui já. O Santa Cruz foi muito mal no Campeonato Pernambucano, ficou sem calendário para o ano que vem. Isso é o que sustenta os estaduais do Nordeste, porque no dia que o estadual do Nordeste não der vaga na Copa do Nordeste, vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, que muitos clubes da Série D são de lá, né? Tem uma porrada. Que não dê vaga na Copa do Brasil, cara, não tem sentido nenhum existir mais. Porque, financeiramente... E aí, como é que faz? Esporte, Náutico, eles botam time de garoto para jogar? começa geralmente com time misto, às vezes vão colocando o time principal quando tem uma janela maior, quando tem jogo em cima de jogo, o estadual realmente perde em qualidade, eles botam na Copa do Nordeste, fica em segundo plano. Principalmente para Náutico Esporte, o Náutico já na Série C, né? E o Esporte na B esse ano. Então, eles já sabiam que teriam calendário para o ano que vem, que tem tudo, então, não tem muito sentido ele colocar um time para competir para valer no estadual, apesar do Esporte ter sido campeão estadual invicto, mesmo jogando com time misto algumas partidas, mas não compensa tanto, né? O cara vai pensar em Copa do Brasil e Copa do Nordeste que é o que dá dinheiro para ele, né? Cara, e como é que está esse negócio? Porque assim, não faz muito tempo, na verdade, talvez foi a pandemia que causou isso, que os direitos de transmissão eram uma coisa só e fez assim, a gente transmite o jogo, agora, né? Muito massa, né, cara? Mas como é que foi isso para vocês lá? Porque assim, eu estou vendo que a gente transmitiu vários jogos de time Nordeste, né? O Vitória, o Esporte, tem o ABC, né? E não tinha opção online antes, né? Na Série B é a primeira vez que a gente está transmitindo jogos assim e não tem muita opção, era uma TV aberta e tal. Como que isso para vocês ficou lá em relação a isso? Porque assim, eu vejo uma coisa que a galera que assiste a gente aqui, claro que tem muita gente do Nordeste, mas tem muita gente de outros lugares também que simplesmente não tinha acesso a esse, porque só passava na TV de lá, né? Como muitos campeonatos nossos passam, passa, claro, se você pagar o pay-per-view. Na TV aberta, você não vai ver aqui, né? Em São Paulo, você não vai ver um jogo do Esporte na TV aberta. Eu acho que não está, né? Não, não. Na TV aberta, não. Não tinha, né? Não, não. Então, como que está isso para vocês lá? Foi melhor para os times do Nordeste ter esses direitos espalhados que aí tem mais opções de transmissão para a galera? É, assim, no meu modo de ver, foi melhor. Porque você, pô, você pode acompanhar por várias plataformas, né? E você chega a mais pessoas, você chega, por exemplo, no YouTube e não tem teto, né? Você fala para o mundo. Não, você vai transmitir o Campeonato Pernambucano da Globo Recife é só para Pernambuco. Então, ali você tem uma barreira, né? Às vezes tem transmissão para a Globo Internacional, tal, mas, assim, você cria uma barreira. se você não tiver uma diversificação de direitos. Eu acho que para o Nordeste isso é muito positivo. Porque você termina mostrando o que você tem lá para outras pessoas, não apenas para quem está ali, não apenas para quem está acompanhando localmente ali. Então, você tem esse poder de disseminar a sua marca, o seu produto, os seus jogadores para outras regiões, para outros públicos também. Então, pô, direito de transmissão assim é, fica muito melhor para todo mundo, né? Para todo mundo, para a gente, para os clubes, acho que para todo mundo. É, porque isso, eu não tenho certeza disso que eu vou falar, porque não tem como a gente saber isso. Mas, assim, eu imagino que boa parte das pessoas que viram nossas transmissões, por exemplo, dos jogos do Vitória, talvez não veriam se não estivesse no YouTube, sabe? Entendi. Porque hoje, a gente vê, principalmente o jovem, cara, que nem, eu estava falando outro dia, de um, ah, pessoa tal, aí eu nunca ouvi falar dessa pessoa, ah, não, pô, está na TV aberta, isso aqui, cara, eu não vejo a TV aberta há 10 anos, sabe qual é? No mínimo, é, verdade, verdade. tem muito disso, a galera, principalmente o jovem, está muito mais na internet do que na TV aberta hoje em dia, né? sim. Então, eu acho que a gente tendo mais transmissões e mais plataformas, aumenta o alcance, né, do que a pessoa pode ver do clube, né? Perfeito, é, pô, desde que eu saí da TV, eu não vejo mais TV aberta, pois é, não vejo mais, só internet, e isso assim, eu não tenho raiva da TV, nada, longe disso, mas é porque eu não vejo mesmo, pô, chego na minha, na minha casa eu tenho um filho de 9 anos que vê, é, YouTube, assim, a gente, claro, né, regula o que ele vê, que a gente tem que acompanhar, mas assim, futebol, viciado em futebol, ah, que bom, que legal, porra, o cross deve ser assim também, porque assim, eu, eu, a gente, meu filho tem 4 meses, então a médica fala que não me tem recomendado tela e tal, não sei o que, a gente não deixa a tela na cara dele, mas irmão, quando tá passando o Flamengo, eu põe, eu boto, eu põe lá, eu falo assim, o Thaís fala, não pode ficar meu não, eu falei, não, o Flamengo pode, o Flamengo pode, e as vezes o moleque que ir lá e pegar o brinquedo, o brinquedo é o cacete, vai ficar aqui e vai ver, não quero nem saber, o Flamengo sabe que tem filho e fala que o filho tem, sei lá, 7, 8 anos e, não dá a mínima pra futebol, sabe, então é muito legal que você tem filho com 9, já gosta, já curte, curte, é, porque assim, pode falar, não, o ponto chave da mudança dele, que ele tem 9 anos, né, e ele não era um cara assim, não era um menino fã de futebol, não, a chave pra mudança foi ele ir pro estádio, eu levei ele pro Arruda, levei ele pro estádio, os Santa Cruz e Tocantinópolis, porra, eu nunca mais tinha ido a campo, nada e tal, eu disse, porra, vamos pro campo, aí chamei ele pra ir, ele foi, fui com os amigos, levei, porra, ele ficou alucinado, quando ele chegou no campo, 50 mil pessoas, ele olhou, disse, pai, você é um ambiente diferente, é, e aí foi a virada de chave, aí começou, videogame, futebol, é, porra, videogame só joga futebol, vai ver, shorts e tal, é, só falando de jogador de futebol, Messi, não sei o que, sabe tudo, sabe mais do que eu agora, legal, legal, o meu tem um ano, fez um ano recente, você não pode levar ele pra ver o Corinthians Palmeiras, né, tem que levar, não, na verdade, nesse momento, nem Corinthians, ele não vai torcer, mas cara, é isso, a gente tava falando de televisão, né, dessa mudança que tem pra internet, e quando a gente diz que não vê TV, não quer dizer que a TV vai acabar, né, a televisão é muito forte, ela vai continuar aí, só que, eu sinto, e isso que eu falo com uma galera, é que o pessoal da televisão, aí a gente pode chamar do que quiser, de soberba, de ultrapassado, na maioria das vezes, né, eu tô falando do pessoal que comanda lá a televisão, eles esperaram muito tempo pra entender que a internet tava à frente, em muitos aspectos, né, e hoje a internet, ela apresenta transmissões de futebol, hoje a internet tem conteúdo 24 horas por dia, que você, ao vivo ou não, você pode acompanhar, você tá percebendo isso agora, né, eu não sei se você já tinha percebido antes também, você fica preso muito tempo lá, você acaba não vendo isso, né, então, como é que você vê, cara, você acha que a televisão demorou pra perceber que tava ficando... Não era Record, eram serviços de streaming, pô, era o Netflix, era o Paramount, era Disney, era o YouTube, é... Demorou pra perceber isso, cara, demorou, e quando você demora, quanto mais você demora, é... Naturalmente, qualquer mudança em uma televisão, ela é lenta, é demorada, porque os processos são mais burocratizados, tem muita gente, tem muita gente, pô, é, assim, você vai ter uma pessoa do esporte, vai ter um diretor de uma área X do esporte, vai ter o diretor que é acima dele, vai ter o chefe, vai ter... Então, assim, é uma decisão que é muito demorada, é uma decisão que... São... E também são... São instituições muito grandes, né? Agora, a gente tá vendo um enxugamento muito grande, né? Um dissecamento, assim, principalmente da Globo, mas, assim, em relação a pessoal, tudo, estão encolhendo pra se manter num nível que conseguem, mas, assim, é uma coisa muito demorada, né? É... E aí, quando eles abriram os olhos pra perceber isso, acho que eles largaram muito atrás, né? E ficam, porque a gente tá vendo agora, a gente comentou agora, a gente tá vendo Galvão Bueno com canal no YouTube, pô. Porra. A gente falou aqui com o Kleber, ele... Eu vi o jogo da seleção, pô, no canal do Galvão. Não é? Isso é doido de pensar, porque, assim, a gente... É louco isso, porque, assim, a gente tá aqui, sei lá, ele tá há mais tempo que eu ainda, mas a gente tá aqui... Eu posso contar, eu tô há 10 anos, completei 10 anos na Inter, ele tem mais. E a gente tá aqui no YouTube, quando o YouTube era nada, ninguém apostaria nada, era coisa de você falar pra sua mãe que ia fazer vídeo, e ela falava, você é um vagabundo, vai fazer outra coisa. Esse era o nível. Esse era o nível mesmo, de desconfiança total. É, mas você faz esses vídeos aí, mas você trabalha com o quê, né? É, é isso aí. E hoje a gente vê uma galera muito importante migrando pra cá, né, cara? E essas transmissões, que a gente transmite aqui, e a gente gosta de deixar bem claro que as transmissões, os nossos programas... Por exemplo, a gente tem o Varze aqui, que é uma galera, tipo o Mesa Redonda, que discute sobre futebol. E a gente deixa muito claro que aqui ele não quer ser o PVC. Eu não quero ser o... Sei lá, que são muito bons, só que é outra praia. É outra praia. A nossa ideia é essa resenha aqui mesmo. A gente é uns caras que gostam de futebol, né? Essa é a nossa resenha. E as transmissões também. A gente deixa claro, ó, galera, a nossa transmissão de futebol é pra ser mais resenha, pra ter essa zoeira. A gente não quer a parada engessada de televisão. Não é a nossa proposta, né? E aí a gente vê também outros canais de YouTube transmitindo e tal. Você que trabalhou há muito tempo lá dentro, assim, cara, o que você percebe de diferente da internet pra essa galera hoje que tá transmitindo jogos no geral de futebol pra televisão? e o que que você... Aí você pode ser sincero, tá? O que que você acha que na televisão era melhor e o que que você vê na internet que é melhor do que a televisão? Cara, o que eu vejo hoje é que todo mundo tá... todo mundo que tá lá hoje tá buscando na TV busca a internet. É mesmo? Como fonte... É. Mas você tem que fazer... Você tem que falar a linguagem das pessoas que estão aqui, pô. Porque hoje o público... Assim, você tem que ser descontraído, você tem que ser leve, você tem que ter seus bordões lá, suas brincadeiras. E quem trouxe isso? A internet, pô. A internet. Tirando o Galvão Bueno que desde que começou é... É... Haja coração, é bem amigos e tal. Cara, e sabe que louco? O Galvão falou pra gente, cara, que ele sofreu por causa disso. Sabe? Eu acredito. Não, com todas essas coisas dele mais torcedor... Ah, sim, sim. Que era algo que ele era criticado na época. É muito louco imaginar que eu já disse, né, cara? E hoje o povo busca isso. É, mas é. Então, eu acho que todo mundo tá bebendo dessa água aqui. Pra se inspirar. Sabe? E, assim... Você perguntou depois... A televisão. Deve ter alguma coisa que é melhor do que a internet, que foi melhor do que a internet. O que você acha que lá era melhor? A organização, o quê? Tecnicamente falando, é muito... É grande, né? Não, eu vou falar especificamente da Globo, que foi a única TV que eu trabalhei, né? Pô, assim... Eu acho que ninguém faz ainda futebol como a Globo faz. Em termos de... Do que você falou. Não, a questão é... Técnica. Assim, novidades de ângulos diferentes. Daquela... Daquela câmera que passeia, assim, no meio do campo que parece videogame e tal. Parece que tá jogando FIFA ali e tal. Então, assim... Ninguém hoje faz. Faz um tempo que a Globo fez uma câmera que é aquelas câmeras tipo essas nossas que o cara fica na beira do campo e faz umas imagens dos jogadores insanas. É, desfoco fundo, né? É, bonito pra caramba. Exatamente. Eu acho que, assim, ninguém faz. Ninguém faz ainda isso aqui no Brasil. O streaming, a transmissão do streaming é naturalmente, né? Uma transmissão mais enxuta, menor, tal, que você acompanha o jogo do jeito que o jogo é, da mesma forma, tal, mas o charme da transmissão, aquele som de torcida que você gosta de ouvir, que, porra, velho, é... Eu, quando narrava, eu pedia pro cara toda hora, meu irmão, aumenta o som da torcida aí, a gente chama de ambiente, né? Aumenta o ambiente aí no meu ouvido, cara, que eu quero narrar com esse barulho aí pra ir nesse clima, tal. Eu pedia muito pra aumentar. Então, são esses detalhes que eu acho que a TV tá muito ainda acima. Tecnicamente, porra, os caras fazem uma transmissão pra quebrar. Ah, perfeita, velho, perfeita. É, também eu gosto muito do padrão da Globo. É, não, é o que a gente... O que a gente... Todas as transmissões que não são as da Globo vão atrás do padrão que a Globo que é ouro, né? Não, cara, assim, a galera gosta de dar uma hateada na Globo. É. Mas, assim, tem coisa que não dá pra discutir. Não dá. Tem coisa que não... A qualidade das transmissões da Globo até hoje são insuperáveis. Ainda hoje é, eu acho. Claro, qualidade técnica. Sim. Você vai ter aí pessoas que, de repente, se tem um narrador que você não é muito fã. Tem um comentarista que você não é muito fã. Tudo bem. Agora, qualidade técnica, a gente tem algo estabelecido do que é bom e ruim. E isso a Globo tem de sobra, né? Tem, tem. Isso aí não tem o que fazer, velho. A transmissão é um nível... As pessoas são alfabetizadas naquilo ali dentro da TV, pô. Isso é muito interessante. O cara começa naquilo ali, vai fazendo, vai aprendendo, vai substituir o outro e tal, e vai o cara passar. Pô, um tempão fazendo aquilo ali, né? O cara aprende realmente como é que se faz. É um universo muito bacana, velho. Muito. O bastidor da transmissão, bastidor... Muita gente, né? Muita gente, cara. Meu irmão, as pessoas não imaginam a quantidade de pessoas que tem no bastidor de uma transmissão de TV. É um absurdo, pô. Desde um diretor de TV que tá lá, né? Que corta. Tem o cara do áudio, tem o cara que faz os caracteres, tem o coordenador que chefia a equipe, tem... É muita gente, pô. É muita gente. O cara que vai dar o replay, o cara que tá escrevendo lá o que o outro vai falar no intervalo, cara. Porra! É, porque é uma loucura isso porque acontece. A Globo, ela faz a transmissão... Porque assim, a gente aqui recebe a transmissão. É. Né? Essa coisa do replay, de fazer o... mostrar certos textos e tal, tem alguém fazendo isso, né? Tem. E que no caso a Globo fazia tudo, né? Tudo. É uma doideira mesmo, né? Doideira, pô. A gente pegava um jogo lá, pronto. Tava rolando uma transmissão aqui. Por exemplo, um campeonato pernambucano tava rolando outros campeonatos estaduais ao mesmo tempo. Então, assim, ficava uma equipe lá, duas equipes, lá trabalhando internamente pra pegar os lances dos outros jogos, do campeonato pernambucano, jogos do campeonato carioca, do campeonato gaúcho e tal. E o cara tá recebendo lá todos esses sinais, pô. Imagine. Você tá lá transmitindo uma coisa, lá num outro lugar da TV, dentro de uma ilha de edição, tem um cara lá recebendo o sinal do jogo Grêmio Internacional, na outra ilha tem o sinal de Retro e Esporte, na outra ilha tem o sinal do Flamengo e Fluminense, e cada lugar tá fazendo os melhores momentos daquele jogo, tirando os gols, pra rodar no intervalo, pra rodar no final do jogo. Então, assim, é uma coisa muito absurda. É muita gente envolvida numa transmissão. O pessoal não tem ideia, não tem noção. E eles entregam, né? Entregam. Entregam com qualidade. E isso aí, eu posso afirmar com convicção, porque do período que eu passei lá, que eu trabalhei lá, as pessoas são muito competentes. Muito mesmo, velho. Cara, e você tava na Copa, né? Você conseguiu ver o Brasil Croácia, o estádio? Cara, eu vi todos os jogos do Brasil. Caraca, que foda. Todos os jogos do Brasil. Bom, mas assim, é que a gente daqui foi, tipo, quase perder um parênteses aí, sabe? Porque eu tava muito no modo Hexa, sabe qual é? Tava muito assim. Eu, tipo, um ano antes da Copa, eu tava no modo que tava todo mundo assim, tipo, meio crítico, achando, pô, esse time aí, não sei se vai, mas depois eu cheguei e falei, bom, se eu não for, tá ligado? Se eu não entrar no modo Hexa, eu não vou aproveitar essa Copa. Eu queria aproveitar a Copa. Sim. Então eu tava no modo Hexa. Então quando a gente foi eliminado, eu fiquei, daqui, eu fiquei muito mal, mas tipo, ver o estádio deve ter sido o pior. Puta, velho, assim, esse modo Hexa que você falou aí, lá no Catar, velho, era o modo Hexa turbo. Todo mundo tava. Todo mundo, porque a gente, assim, a gente começou a Copa, porra, a gente via ali os adversários, porra, um ou dois, assim, três, começando bem, a Argentina perdendo, e tal. Você faz, porra, essa Copa é nossa, porra, essa Copa não tem pra ninguém, não. E aí, velho, lá era um negócio turbo, porra, era um negócio absurdo, velho. A gente ia pros aquecimentos lá, dos jogos do MVA, da galera, e, meu irmão, a confiança era absurda que a gente ia ser campeão. Era muito grande. E era uma festa, né, do começo ao final. Só que aí, porra, aquele jogo da Croácia foi, foi um absurdo, né, velho? Tomar um gol daquele, ganhando o jogo de 1x0, porra, perder uma bola no campo de ataque, tomar um contra-ataque, o cara levar, 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 e praticamente, ninguém bater no cara, dar uma porrada, derrubar, empurrar, fazer qualquer coisa. Foi uma sensação muito ruim, né? Terminou o jogo, e eu com a turma que tava lá, a gente ficou lá sentado, porra. Sentou na arquibancada, ficou olhando pro campo, porra, todo mundo saiu, e ficou lá. E não só a gente, né, a torcida brasileira, assim, de um modo geral, não acreditava no que tava acontecendo. Ninguém acreditava. A gente ficou olhando lá, porra, saiu acho que uma hora depois do jogo, do estádio, sei lá, mais até, porque ninguém acreditava, porra, naquilo. Aquilo ali foi um absurdo, velho. Foi um absurdo, só futebol mesmo, velho. Porque aquele, foi um absurdo. O cara achou uma bola no gol e fez o gol, porra. A gente ficou falando que faltou, porque assim, quase todo mundo desse time joga na Europa. Três jogadores não jogam na Europa, né, uma coisa assim. Os dois do Flamengo, e quem mais que não joga na Europa? Agora não sei. Mas, a gente falou, faltou futebol brasileiro, que é o nosso futebol brasileiro, que a gente acompanha, que não existe, cara, se fosse o jogo, qualquer jogo aqui no Brasil, o América do Sul, não só o Brasil, não tem como o cara não... Irmão, para esse maluco, de qualquer jeito. Não tem essa coisa que não fazer falta, isso não existe. Não tem, não tem, cara. Ficou com a Argentina, cara, você acha que eles pensaram, não existia, não ia, sabe, não ia. A gente cansou de falar isso, cara, se tivesse qualquer volante que joga no Brasil ali, segurava essa roda, tá ligado? Porra, mete uma porrada no cara, derruba, empurra, não dá pra deixar passar, porra. Tudo bem, os caras queriam jogar na semifinal, tal, mas assim, porra, não dá, porra. Não dá pra tomar um gol daquele, velho, não dá pra tomar um gol daquele, não dá pra perder numa situação daquela, tomar um chute no gol, levar o gol e perder nos pênaltis, porra. E aí toda a situação, né, envolvendo lá, ah, o Neymar não bateu primeiro, o Tito saiu do campo e tal. Puta, foi foda isso. Pô, mas é muito amargo, né, cara, é um gosto amargo, assim, porque, velho, você tá ali ganhando, e quando sai o gol, a gente estoura, lembra? A gente tava lá no capítulo, sobe na mesa, joga o bagulho, e o caralho, porra, cara, isso é mais, mas ó, tem uma coisa da seleção, né, que a gente tem que, assim, 7x1, beleza, aí eu tenho esse sentimento, pô, não tô acreditando no que eu tô vendo, cara, pô, 7x1, foda. 7x1 é foda. Aí vem Bélgica, né, aí a gente fica, porra, cara, o que que tá acontecendo? Aí agora a Croácia, mas pô, até quando a gente vai ficar nessa, de não tô acreditando? Porque essa é a realidade, daqui a pouco vai virar realidade. Isso é muito triste, isso é preocupante, a gente tem o Neymar, a gente tem o Rodrigo, a gente não tem time pra cair pra Croácia, pô, então tem que ver o que tá acontecendo, é, pô, é triste demais, é triste, pô, é triste demais, a seleção brasileira, é, tá mais uma vez, né, na fila do Tetra, né, 24 anos, então, 24 anos, porra, 24 anos, porra, sem ganhar um título, 24 anos de, porra, a gente ainda tem a hegemonia, mas assim, são 24 anos, porra, 24 anos é muito tempo. Não, e aí a Alemanha tem quatro, a Itália tem quatro, a Itália a gente pode ficar um pouco tranquilo aí, eu acho, eu acho que dá, agora a Alemanha, não, a Alemanha tá ali, sempre é forte, pois é, a França, a França tá um pouco distante também, só tem dois, mas, mas até quando, né, você tá falando, até quando, que isso vai sustentar a gente? Porque o Mbappé quase levou outra, quase levou outra, essa final foi, foi isso, né, Mbappé e Messi, então assim, cara, não sei se você viu um vídeo, tem um vídeo, que assim, foi um jogão, né, e aí vai lá o Mbappé, faz um gol, aí sabe quando eles vão se reunir pra voltar ao jogo, aí o Mbappé olha pro Messi, não olha pro Messi, mas ele faz pé do Messi assim, aí o Messi vai lá, ele também devolve, cara, fica os dois, né, pô, são dois caras gigantescas. é um absurdo, absurdo, aí a galera lá no Qatar, era uma loucura, né, Qatar era Messi, Neymar e Mbappé, você chegava na rua, era os árabes lá malucos torcendo pro Brasil, torcendo pra Messi, na verdade não torcia pra Argentina, torcia pra Messi, a Arábia Saudita, os árabes são malucos pelo Messi, pô, é impressionante, impressionante, onde você chega, e os caras, Messi, 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 é um negócio absurdo, pô, e assim, os caras não torcem pra Argentina, os caras torcem pra Messi, e do Brasil a mesma coisa, os caras torcem pro Neymar, e torcem pro Mbappé, e foi muito legal, cara, uma experiência muito boa, muito legal mesmo. Muito show. Rodrigo, muito obrigado, por ter vida aqui, foi muito legal, pra você ver a gente falar sobre futebol nordestino, que realmente vem pouca coisa pra cá, a gente tá no nosso dia a dia, a gente sentiu, isso é muito legal, então muito obrigado por ter participado, você acende a nossa camisa aí. E é bom até pra galera saber que muitas vezes, não é má vontade, é porque não chega, então assim, o melhor é que vem alguém como você, capacitado pra falar, porque a gente falar, a galera vai falar, vocês não manjam, sabe, então é isso, é muito mais de chegar pra gente também, né, oportunidade. Pô cara, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, sempre acompanho vocês, pô, gosto pra caramba do trabalho de vocês, tô sempre assistindo, assisto os jogos também, então, pra mim é muito bacana estar aqui, deixa eu pedir pra galera também, que é que tá acompanhando aí, acompanhar o Cast FC, aqui no YouTube, Cast FC. O que que vai ter de bom lá agora? Cara, a gente, segunda-feira, faz live, na quinta-feira, é live de quê? Só bate-papo? É, com entrevista, a live da gente é entrevista, a gente faz só entrevista e jogos, né, a gente tá começando a fazer jogos. Ainda não tem, a gente tá definindo quem vai segunda-feira, mas a gente entrevistou um jogador do esporte, Ronaldo Henrique, segunda passada, lá tem, pô, bate-papo com Parreira, a gente fez, com Zico, com Vini Júnior, com Bala, com um monte de jogador de lá, né, Sabino, César Sampaio, né? César Sampaio também, Zé Roberto também, tem uma galera lá, tem um papo com a galera do Nordeste. Você usa Instagram, rede social, essas coisas, quiser falar pra galera? Usa, é, Oficial Rodrigo Raposo. Boa. O Instagram, Oficial Rodrigo Raposo. Tem o, a gente esse ano foi lá no Fortaleza, entrevistou o Pikachu, o Voivoda. Legal. Voivoda é absurdo, velho. É, esse é monstro. A cabeça dele é um absurdo, mas eu queria te agradecer, agradecer a vocês dois, e, pô, obrigado a todos aí que acompanharam, valeu demais. Bom demais, acompanha o cast também, cast FC. show de bola. rapaziada, muito obrigado, todo mundo ficou aqui com a gente, é, vamos pro Flow Games agora. Vamos pro Flow Games. Então a gente se vê lá, obrigado gente, até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.